o work, justamente explanando o ponto de vista dele. Vem do livro Discriminação Compensatória, que diz o seguinte, temos, todos nós, inteira razão ao desconfiarmos das classificações por raça. Elas têm sido usadas para negar, em vez de respeitar, o direito à igualdade. E todos nós estamos conscientes da injustiça que daí decorre. Mas se entendermos mal a natureza dessa injustiça, ao não estabelecermos as distinções simples que são necessárias para o seu entendimento, estaremos correndo o risco de cometer ainda mais injustiça. Pode ser que os programas de admissão preferencial não criem, de fato, uma sociedade mais igualitária, pois é possível que não tenham os efeitos imaginados por seus advogados. Essa questão estratégica deveria estar no centro de debate sobre esses programas. Não devemos, porém, corromper esse debate imaginando que tais programas são injustos, mesmo quando funcionam. Precisamos ter o cuidado de não usar a cláusula de igual proteção para faldar a igualdade. Enfim, o projeto de lei visa ajustar o que já vem sendo implantado há alguns anos atrás, essa desigualdade. Nós temos que tratar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais nas medidas das suas desigualdades. E a universidade tem a missão social de inclusão das pessoas. Então, esse programa vem permitir essa inclusão dos menos favorecidos. Esse é o meu ponto de vista. Obrigada a todos. De acordo com o próximo inscrito, o deputado João Inácio, por favor. Sr. Presidente, boa tarde. Antes de adentrar os comentários da PL nº 7399, gostaria de ressaltar uma coisa que, para mim, a nomenclatura está errada. A gente não deveria falar em raça, pois raça só existe uma, a raça humana. O que nós temos, na verdade, são etnias diferentes. Esse projeto de lei, ele peca em alguns aspectos. Ele corre um sério risco de gerar uma nova discriminação dentro da nossa sociedade. A partir do momento em que ele deixa aberta a possibilidade de brancos, pobres, sofrerem um novo tipo de discriminação dentro do nosso país. Fica-se reservado 50% das vagas para quem vem de escola pública. Sendo que desses 50%, elas são prioritárias para negros, pardos e índios. Isso, para mim, fere o princípio da isonomia, que agora há pouco foi citado pela colega. Porque brancos pobres vão correr o sério risco de serem prejudicados e discriminados nesse momento. Outra coisa que isso pode gerar também é uma influência nesses brancos em se autodeclararem negros simplesmente para poder entrar dentro dessas vagas. E isso também vai gerar um número mascarado e que possivelmente pode ser usado como propaganda eleitoral por um governo que estiver ocupando a cadeira no momento. Eu sou a favor das cotas sociais, porém, cotas sociais por um determinado tempo. Aplicado o princípio da isonomia de maneira correta. Qualquer pessoa que venha do ensino público que tenha direito a essas cotas. Sem qualquer tipo de diferenciação. Se é etnia branca, se é afrodescendente, se é índio ou qualquer outro tipo de etnia que possa existir nesse país. Porém, eu gostaria de fazer uma ressalva ainda em relação a isso aqui. Que esse processo tem que ser por um tempo determinado. E tem que ser controlado. Porque como a colega falou, nós temos que ver como é que está o índice de rendimento desses acadêmicos dentro da universidade. Será que eles estão tendo realmente as condições para poder acompanhar isso? Haja vista ter um péssimo nível de educação vindo das escolas públicas. E aí nós chegamos ao ponto principal. Eu defendo sim que haja uma cota social. Porém, o que precisamos ter nesse país é uma educação pública de qualidade. Para sim, nós termos expresso na Constituição e vigente no nosso dia a dia o princípio da isonomia para todos os brasileiros. Muito obrigado. Deputado, desculpa, mas a gente ainda não chegou a uma conclusão. O senhor é favorável ou o contrário? Eu sou o contrário a esse projeto de lei. Obrigado. Obrigado. Agora, para fazer uso da palavra, a deputada Mairis. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados. A princípio, eu gostaria de manifestar o meu voto já e dizer que sou contra as cotas à PL nº 73. E gostaria de manifestar o porquê do meu parecer contrário. Eu sou negra e nem por isso sou a favor das cotas. Por quê? Entendo que seria mais um motivo para massificar o preconceito na sociedade. Acho que não precisamos de cotas raciais. Entendo que seja uma forma de dizer que os negros são incapazes de entrar dentro de uma universidade, como os brancos. Entendeu? Acho que o projeto, dentro do projeto de lei, constam vários erros. E eu sou a favor de uma política que gere cotas para pessoas hipossuficientes. Eu acho que esse é o erro do projeto de lei. Que a gente não deve pensar na questão da etnia da pessoa. Não por ela ser negra, ou por ser branca, ou indígena. E sim pela sua hipossuficiência, pela sua condição social. Porque eu acho que o problema está na base educacional do país. Que o nosso país, infelizmente, possui uma deficiência em relação à educação. Temos escolas públicas que não possuem bases que dê condições para que as pessoas entrem em universidades. Sem o uso das cotas. Então eu acho que o erro é esse. E esse é o meu posicionamento. Por isso eu sou contra. E concordo com o posicionamento do deputado Paulo e do deputado João Inácio. Agora a deputada Jéssica Ribeiro, por favor. Boa tarde, gostaria de dar uma mesa na figura das autoridades e os demais deputados. E eu sou favorável às cotas de cunho social. E não necessariamente às raciais. Visto que acredito que a cor da pele de um indivíduo não determina o seu grau de inteligência. E tampouco a sua competência. Falamos muito em meritocracia no Brasil. Porque para nós, classe dominante, essa palavra acaba se aplicando concretamente. Mas como podemos falar em meritocracia em um sistema tão desigual? E como nós podemos realocar na sociedade esses indivíduos que ficaram à margem de uma boa qualidade de ensino? Então eu creio veemente que as cotas sociais são uma solução proeminente a curto prazo. Não obstante, a longo prazo, o governo deverá fomentar a qualidade do ensino público brasileiro a fim de que todos passem de fato a competir igualmente e a compor de fato uma verdadeira meritocracia. Somente isso. Agradeço pela oportunidade. Agora, com a palavra, a deputada Beatriz Renó. Primeiramente, eu gostaria de saudar os colegas aqui presentes à mesa. E eu vou ser bem rápida. Bom, eu acho interessante as cotas. Mas acredito que somente elas não resolvem o problema, e eu acho que é o principal problema, que é a deficiência da educação pública no Brasil. Então, mas eu estou a favor das cotas, mas que precisamos pensar em outras políticas e investir massivamente na educação no Brasil. Somente isso. Obrigado, deputada. Agora, com a palavra, a deputada Mariana Mafaldo. Boa tarde, excelentíssimo presidente. Nossa vice-presidente também, a qual saúdo em nome dela as demais colegas da bancada feminista desta comissão. E em relação ao projeto em discussão, eu acredito que ele seja apenas uma ferramenta paliativa. E, na verdade, nós devemos buscar soluções que resolvam os problemas tanto sociais. E eu acredito também que isso não ocorra, esse projeto, ele não é uma forma de realmente retribuir, como os que o defendem também alegam. Um dos argumentos dos que defendem é que isso seria uma forma de retribuir pelo sofrimento do passado. E isso, para mim, não seria uma justificativa pausível. O que seria necessário hoje é implementarmos políticas públicas que solucionassem essas deficiências da nossa sociedade. E não passar por cima de princípios constitucionais para poder beneficiar alguns, que, na verdade, seria, para mim, também, uma forma de aumentar o preconceito em relação às classes, e principalmente aqui falando em relação às classes raciais. Satisfeita, presidente. Obrigado, deputada. Agora eu convido para fazer uso da palavra a colega deputada do meu estado, Aline Cimadon. Por favor. Boa tarde, deputado. Estou meio sem voz hoje. Então, assim, já vou dando a minha posição. Eu sou favorável às duas cotas. As duas cotas, por quê? Primeiro motivo, quanto aos negros. Existe um estudo já, quem leu o parecer do nosso estudo, o Brasil tem uma desigualdade muito grande, desigualdade de oportunidade. Não se trata de uma violação do direito constitucional. Não adianta a gente prezar pela igualdade, se não existe a igualdade, ela não é concreta hoje nas universidades. As universidades não têm, a maioria das pessoas são brancas, os negros têm uma história de vida, porque são maioria e minoria em condições sociais. Minoria que não tem oportunidade. Quem tem oportunidade na escola pública, são as pessoas mais sucedidas. Ou seja, os negros que são pobres, eu diria pobres, que é a maioria, se a gente for ver índices no Brasil, é a maioria, eles têm que ajudar em casa, eles não têm condições de pagar um cursinho e muito menos entrar numa medicina. Se nós formos pegar os índices de faculdade de medicina do Brasil, quantos negros entraram? Quantos negros ricos e quantos negros pobres? Não concedido. Então, eu sou favorável, porque primeiro, claro, temporário, mas primeiro nós temos que ter uma igualdade dentro das universidades, nós não temos. Quando que nós vamos ter essa igualdade? Aplicando essa lei. Aplicando essa lei nós vamos ter a igualdade. A bem como com os sociais. Porque nós não temos, hoje, nas universidades, igualdade. Não tem. Nós só vamos ter, porque existe o racismo, sim. 90% da população. Deputada, desculpa eu ter que perguntar. Já falei. Favorável. Favorável? Obrigado. De acordo com a inscrição, agora é a deputada Stephanie Martins Colombo. Por favor, deputada. Então, boa tarde, presidente, vice-presidente. Eu acompanho o voto da minha colega Aline, porque eu acho que nesse país ainda há muitas desigualdades. Os negros, principalmente os pobres, lógico, não têm condições. Às vezes, quase a totalidade acorda três da manhã para poder ir para a escola, enfrenta muitas dificuldades. Eu sei que a educação no nosso país não é muito boa, que isso também teria que mudar. Mas, antes disso, nós temos que dar oportunidade para as pessoas poderem estudar. E acho que isso tudo é um conjunto. A educação e a oportunidade para os negros, índios, pardos, não concedidos. É que ela queria falar. Você permite uma parte? Não. A senhora ainda tem tempo. Quem que está pedindo? Ah, você está pedindo? Deputados, a parte de quem concede é o orador da palavra. Então, portanto, eu peço que não haja interrupção se o orador não permitir. Os deputados, de acordo com o regimento, têm que se comportar uns aos outros como vossas excelências. Obrigado. Mantenha a honra, por favor. Bom, então, continuando o meu voto, eu acho que os negros precisam, sim, de uma oportunidade. Porque, se no mercado de trabalho hoje, ele já não tem uma oportunidade, imagina, então, o mercado de trabalho e sem uma qualificação, sem um ensino superior, sem um ensino técnico. Então, eu sou favorável às contas, tanto raciais quanto sociais. É o voto. Obrigado, deputada. Agora, a próxima deputada a fazer uso da palavra. A deputada Juliana Culpa Feijó. Por favor, Juliana. Boa tarde, deputada, presidente e meus colegas. Eu, já adiantando, sou contra o projeto de lei. Eu sou a favor das cotas sociais, mas seria contra as cotas raciais, porque eu acho que, como foi falado, assim, ah, os negros não têm oportunidade, mas acho que os brancos pobres também não têm, porque tanto brancos quanto negros podem entrar numa escola pública e tentar uma vaga numa universidade. Então, o que diferencia um negro pobre e um branco pobre, acho que a única coisa, tipo, do pessoal que falou a favor seria o preconceito. Só que o racismo hoje, ele é... ele é ilegal, ele é contra a lei. Então, eu acho que seria uma forma de reclassificar o racismo, de... Você está classificando já, você está sendo preconceituosa com uma cota para negros. Então, eu acho que a medida seria aumentar a qualidade de vida das escolas, a qualidade da educação das escolas públicas. E eu acho que as cotas não seriam o que melhoraria isso, e sim aumentar, e sim uma boa educação de base. Então, eu sou contra o projeto. De acordo com os inscritos, agora a deputada Laila Pinheiro. Por favor, Laila. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos aqui presentes. Bom, eu sou contra o projeto. Eu acredito que não é isso que vai resolver o problema de classes, o problema de divisão de cor. Eu acho que cada um tem que estar presente na universidade pelo próprio mérito. Então, assim, o negro usando as cotas, eu acho que vai alimentar até o preconceito. Eu acho que quem está lá vai falar, usei as cotas, e muitos negros que têm uma classe social boa estão utilizando o sistema de cotas para estarem presentes nas universidades. Então, assim, ele tira a oportunidade de um branco, de outras pessoas pobres estarem presentes. Eu acredito também que o problema é a educação no Brasil. Enquanto a gente não pensar em mudar isso, enquanto a gente não adotar outras medidas para resolver, sempre vai ter, sempre vai ter essa diferença. E algumas pessoas também alegam sobre a dívida histórica. Eu acho que isso já passou. Hoje em dia não tem mais isso de negro. Eu acredito que o preconceito, através dessas cotas, que vai ser alimentado. Outra coisa que eu acho interessante é que não é a cor que vai determinar o mérito da pessoa. E é isso. Não tem isso de dívida social e racial. Eu acho que o que importa é o que a gente está vivendo agora. Então, assim, as medidas que têm que ser... Eu acho que as medidas que têm que ser feitas, que têm que ser conversadas e discutidas, é as medidas na educação brasileira. Essa é a nossa deficiência. É esse o problema do país. Não é a cor. O Brasil, 50% é de negros. Eu gostaria de responder, nesse pouquíssimo tempo que nós temos, foi concedida a parte agora, senhor presidente? Eu só peço que o senhor mantenha a ordem, por favor. Sim, senhor. Eu acredito que a senhora não tenha... A senhora deputada Aline, salientíssima senhora deputada, a senhora não tenha ouvido a minha explicação inicial. Os negros não vão entrar, caso não estejam em escolas militares. Porque são as últimas escolas, não concedo a parte, a senhora. É a última das... Senhor presidente, tempo. Por favor, mantenham a ordem aqui na comissão. A ordem está sendo mantida, senhor presidente. Eu estou apenas explicitando a minha posição. Existe a parte, e eu gostaria que ela fosse respeitada. A senhora diz que não vão entrar em curso de medicina. Eu concordo com a senhora. Mas eles não vão entrar em curso de medicina, não porque eles são negros. Eles não vão entrar em curso de medicina porque eles não têm uma escola de qualidade. Não existe mágica em educação. Deputado, acabou o seu tempo. Por favor. Agora eu concedo um minuto à deputada Aline para a resposta, mas eu só peço, por favor, que mantenham a ordem. Um minuto. Deputado, eu só queria dizer que para entrar em colégio militar precisa fazer prova. E essa prova é muito difícil. Se você já tem conhecimento das escolas militares, é muito difícil entrar em prova. Primeiro, até não mudar, investir na educação, as cotas raciais devem prevalecer, na minha opinião. Sr. Presidente, eu poderia entrar na discussão? Você poderia me conceder um minuto? Desculpa. No próximo orador, o senhor pede a parte para ver se... Então já fica o pedido para o próximo orador. Se ele puder me dar a parte de um minuto, eu agradeço. Agora com a palavra, o meu nobre amigo do deputado de Minas Gerais, Francisco Marcondes, por favor, profite o seu voto. Quero aqui deixar registrado o agradecimento a esse elogio feito pelo excelentíssimo presidente da Câmara, da comissão. Também quero cumprimentar a senhora vice-presidente da mesa, assim como todos os meus colegas. Bom, a respeito da parte, eu gostaria de falar que, se eu conseguir acabar o meu pensamento rápido, eu considerei. Eu quero posicionar já contra as cotas sociais e raciais, gostaria primeiramente de ler o princípio do artigo 5º da Constituição Federal, de 1988. Me permitem. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então gostaria aqui de ler a respeito, lembrar aos senhores e senhoras, que fala nos projetos, 50% serão destinados a estudantes de escola pública. Ora, ao meu ver, isso é uma total afronta à própria Constituição Brasileira, que fala que todos seremos iguais, sem qualquer distinção de natureza. Pois bem, julgo que a solução para este problema do acesso à educação dos brasileiros é a melhoria da escola básica fundamental, cujo lerei no início do artigo 6º, novamente, da Constituição Federal do Brasil. Então, a ordem. 350 anos de escravidão, igualdade, Sr. Deputado Lucas, o senhor tem que pedir a parte, não a ordem. Tem que ver se o orador o concede. Eu não considero a parte porque já tem outra parte aqui em espera e eu preciso acabar o meu pensamento. São direitos sociais a educação. Essa educação, fala-se a educação, tem que ser uma educação de qualidade, ora. Eu não posso conceder qualquer educação. Eu não posso simplesmente fazer uma escola e deixar a largada ao bem querer. Então, julgo que a solução é a melhoria desta educação, que já é garantida pela Constituição Federal e, novamente, sobre as cotas raciais, vejo como irá gerar um sentimento de racismo ainda maior. Uma vez que, como já foi falado para a minha pessoa, pelos meus eleitores, cujo vem tentando passar nas faculdades, não conseguindo por essas cotas, vem dedicando tal, o sentimento que eles estão tendo é ainda mais de uma discriminação contra os negros. Então, todo esse racismo que vemos lutando há anos para acabar, não acabará com as cotas sociais. Gostaria de considerar a parte aqui ao meu colega excelente deputado. Mas o tempo está acabando. Já acabou o tempo e não tem mais parte. Mas 30 segundos, não é 30 segundos? Está faltando. Então, agora tem 12. Como presidente, eu gostaria de fazer um acréscimo, por favor? Não, não pode fazer acréscimo. Foi cerceado a ele o direito de voto. Acabou. O deputado, ele tentou cercear o direito de voto. Acabou o tempo. Bom, deputado, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, só que eu gostaria de pedir desculpa aqui ao meu excelente colega, pelo fato de não ter conseguido acabar o meu pensamento assim. Por favor, eu espero que os deputados entendam que a gente tem um tempo regimental para seguir e esse tempo é de 3 minutos. Enquanto um orador está com a palavra, outro deputado pode se dirigir a ele e pedir uma parte. E esse deputado que está com a palavra pode conceder a parte. Caso ele não queira conceder a parte, o deputado que pediu não pode falar. Eu espero que vocês compreendam isso para a gente conseguir os trabalhos, né, então, continuar usando a mesma o trabalho, né. De acordo com os escritos, o amigo deputado Moisés da Silva, representante da Bahia, por favor, profira o seu voto. Deputado Moisés, sobre a cita paixa, vocês, se for possível. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, a senhora vice-presidente e aos demais colegas. Antes de mais nada, eu quero declarar que eu não sou contra as ações afirmativas. Entretanto, conforme está escrito no projeto de lei 73, eu não posso concordar. Tenho várias considerações a fazer. Primeiro, estamos tratando de um assunto que não é fácil de se discutir, precisa ser bem refletido, analisado e discutido. E eu acredito que hoje não devemos voltar neste projeto. Primeiro, como foi dito pela colega Lía Holanda, ela trouxe um argumento de Ronald Woke, só que esse argumento norte-americano é ultrapassado. Esse argumento, ele é contra a responsabilidade civil e vai acabar atingindo, prejudicando aqueles alunos que terão seus direitos, que já tem os seus direitos nas universidades públicas e se asseado. Outra questão que eu tenho que também expor para os meus nobres colegas é que, como foi dito pelo nobre colega ali, Francisco, é altamente, completamente inconstitucional a reserva de vagas nas escolas públicas, porque fere o princípio da igualdade e da proporcionalidade e pode ainda provocar, pode estimular uma discriminação reversa. Entretanto, eu acredito e sei que existe a desigualdade, só que eu gostaria de sugerir que fosse alterado esse projeto no aspecto da cota social. Quanto à cota social, eu sou a favor, porque não importa se nós somos negros, brancos, amarelos, índios, seja o que for, o que dificulta o acesso às universidades é a condição social, é a falta de oportunidade e que não é culpa do governo federal, porque é competência dos governos estaduais e municipais na educação básica. Essa é a educação que tem que ser melhorada. o argumento de reparação histórica não é verdadeiro. Esse argumento não pode ser utilizado para se propor, no caso das cotas raciais, o ingresso das universidades, porque o objetivo principal das ações afirmativas não é esse. O princípio alimentar da responsabilidade civil diz que só pode pagar pelo dano quem cometeu o dano. Ou seja, nós hoje, o Brasil inteiro, vai pagar por um dano que foi cometido há não sei quantos anos, décadas, séculos atrás, não podemos. A sugestão que eu trago para as cotas sociais, terminando, senhor deputado, é que ocorram sobrevagas para as pessoas de baixa renda. Se teremos, por exemplo, 100 vagas para um curso de medicina, ao invés de colocarmos 50% dessas vagas e deixando só 50 para os restantes, coloquemos mais 50, fiquem 150 vagas. Eu acho que é uma medida que pode ajudar quem está com a dificuldade social de entrar na universidade e também manter o direito daqueles que já têm esse direito. Para concluir. Obrigado, senhor presidente, demais colegas. Antes de chamar o próximo orador, eu vou conceder 30 segundos ao amigo Paulo, já que ele não teve tempo nenhum, e eu vou pedir que os colegas, desculpa, Inácio, vou pedir que os colegas sigam bem o tempo, porque a gente tem muito trabalho ainda e até todo mundo falar não vai dar tempo. Então, deputado, 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Vou procurar falar bem rápido. A colega disse que se baseou em alguns números que foram repassados para a gente estudar aqui. Eu confesso que eu fiquei um pouco abismado quando eu li isso aqui, porque ele fala que tem uma discriminação existente no país em relação à saúde, mercado de trabalho e à educação. inclusive cita aqui números que em relação à saúde, os afrodescendentes são discriminados em relação aos brancos. Diz que no mercado de trabalho o branco tem um salário diferenciado em relação ao afrodescendente. Eu confesso a você que eu moro em uma das regiões mais pobres do país e eu não consigo observar isso lá. Como aqui é uma instituição pública que está dando esses números, eu faço uma observação para que se possível a gente abra uma comissão parlamentar para investigar esses números e saber se isso realmente está acontecendo. Obrigado, deputado. Agora, por favor, a deputada Rosimeire. Rosimeire, desculpa. Senhor presidente, senhora vice-presidente, nobres colegas deputados e deputadas, de início fui contra as cotas de negros por diversas razões. defendo hoje com boas razões as cotas. Elas devem ser mantidas e aperfeiçoadas. Ser pobre é um problema. Ser pobre e negro é um problema maior ainda. Ainda. Eu respeito a opinião de todos vocês que já se se pronunciaram, mas é visível em nosso país diz a desigualdade e principalmente quando se é negro e quando se é pobre ainda é maior. gostaria que todos respeitassem também a minha opinião e dizer uma frase que eu acredito que o sol nasce para todos. As cotas são justas, honestas, solidárias e necessárias. o problema não está na cor e sim na educação de base. E eu proponho a todos vocês aqui, deputados e deputadas, que os que encontraram erros no projeto que façam uma emenda, acrescentem emendas que é possível. então desta forma eu acredito que nós podemos sim ter opiniões contrárias e favoráveis. Então eu agradeço e muito obrigado não concedo a palavra porque o senhor vai ter seu tempo então desde já eu agradeço a todos por me ouvirem. Temos tempo ainda senhor presidente? Até temos mas o tempo é dela. Ela não me concede o tempo final? A senhora gostaria de ouvir a minha opinião? Por favor, a ordem, por favor. Eu não concedo. De acordo com o próximo inscrito a deputada Sheila Yalcione profira o seu voto por favor, deputada. Boa tarde a todos ao presidente da mesa e aos demais colegas e eu me posiciono de forma contrária ao projeto de lei nº 73,99 por entender como os demais colegas que ferem o princípio da isonomia por privilegiar negros e indígenas em detrimento de brancos que também vêm de escolas públicas estimulando dessa forma uma discriminação reversa a aplicação de cotas sociais atualmente é a forma mais justa e atende de forma imediata minimizando as desigualdades sociais que hoje existem em nosso país contudo eu ressalto que o que nós necessitamos não é de cotas sejam elas raciais sejam elas sociais nós necessitamos é de investimentos maciços na educação de base além de criar as condições necessárias para que os estudantes tenham acesso às universidades e mais importante ainda que eles possam permanecer nelas porque hoje nós temos muito acesso às universidades mas infelizmente o número de pessoas que conseguem concluir o curso é bastante baixo então a gente deve pensar não só a curto prazo mas a médio e a longo prazo eu agradeço a todos obrigado deputado agora com a palavra meu amigo pessoal e profissional o deputado Evandro Alencar por favor profite o seu voto excelentíssimo senhor presidente da mesa Marcos Machado excelentíssima senhora vice-presidente da mesa Juliane Pinheiro seu nome eu gostaria de estender os cumprimentos aos demais colegas aqui presentes senhores deputados dizer que hoje é um dia muito importante para essa casa legislativa afirmar que a discussão sobre o sistema de cotas ela não necessariamente ofende o princípio da igualdade constitucionalmente estabelecido eu gostaria de citar o artigo 206 da nossa carta maior constituição federal de 1988 que diz que o ensino ele será ministrado com base nos seguintes princípios inciso primeiro a igualdade de condições para o acesso e permanência nas escolas ou universidades como assim queiram entender é muito importante compreender que a política de ações afirmativas ela é promotora de uma igualdade ela é vetor de promoção de igualdade entre os grupos que fazem parte da nação acho que nós temos que parar para refletir meramente porque o ensino superior ele se mantém como grande referência para todas as pessoas todos os estudantes de ensino médio sendo de rede pública ou privada e porque a educação de base ela não tem essa qualificação necessária para tornar os candidatos nos processos seletivos competitivos entre si isso é culpa muitas das vezes do poder executivo que não atua em concordância com os preceitos constitucionais e até legais da moralidade pública e da eficiência porque as nossas escolas de base elas estão de fato sucateadas quem sabe dessa realidade quem tem em suas famílias professores sabe que é um verdadeiro uma tarefa percúlea muito difícil e também nós devemos pensar qual é a função da universidade na vida das pessoas essa é uma pergunta retórica eu lhes digo que a função da universidade é preparar as pessoas para a vida para o mercado de trabalho para as suas atividades queiram elas ser profissionais ou intelectuais como assim queiram a universidade tem um papel muito importante na sociedade o ponto crucial dessa questão é a política de acesso ao ensino superior penso também que o projeto ele esqueceu de ser contemplado outras formas de acesso à universidade eu penso que poderia haver artigos que privilegiassem alunos de escola pública que tivessem um coeficiente de rendimento alto nós sabemos que as escolas públicas também tem alunos de qualidade alunos que são que tem um desempenho elevado também nós devemos pensar na questão de estudantes trabalhadores dar mais autonomia universitária para que as próprias universidades pudessem escolher para concluir deputado para concluir então eu gostaria de proferir meu voto que eu sou favorável ao projeto de lei com a ponderação de que é necessário acrescentarmos no artigo terceiro e quinto a inclusão do item pessoas com coeficiente de rendimento elevado e pessoas com deficiência como assim já é regulamentado nos concursos públicos porque as pessoas com deficiência são uma parcela da população que são realmente esquecidas pelas políticas públicas no Brasil obrigado obrigado deputado agora de acordo com os inscritos a nobre colega deputada pelo estado do Paraná deputada Juliana por favor excelência eu retiro minha inscrição concedida deputado de acordo com os inscritos então deputado Eric boa tarde a todos gostaria de falar a todos que aqui presentes esse assunto realmente muito polêmico entretanto uma coisa que eu percebi que todos que são contra são contra o projeto de lei são a favor de acotas de certo tipo eu deixo meu voto contrário a esse projeto de lei realmente tanto a questão racial que aqui proposto uma por por motivos da igualdade histórica que todos falaram aqui certos lugares aqui do Brasil não teve tanta miscigenação dos negros e os que tiveram já tem uma política pública de cotas mas já tem uma inclusão social do negro muito forte todos aqui já falaram que é sobre a importância do ensino de base todos aqui perceberam isso então o o cerne mesmo não está no projeto de lei para a entrada da universidade mas sim da educação de base é isso que o meu voto é contrário ao projeto de lei vou ter que me ausentar da comissão por alguns instantes e vou passar a presidência aqui para a nossa vice-presidente da mesa a deputada Juliane primeiramente boa tarde a todos dando sequência passo a palavra ao deputado Pedro Lenda muito obrigado senhora vice-presidente gostaria de saudar todos aqui presentes em primeiro lugar venho aqui dizer que eu sou absolutamente contra este projeto de lei e digo mais trata-se de uma afronta sobretudo e primeiramente contra os negros desse país porque isso é julgá-los como você afirmar que alguém não consegue ter uma vida digna em virtude de sua raça no mínimo não afronta apesar de socorro no mínimo não afronta e digo mais muito se tem utilizado o argumento pessoas que são favoráveis a esse tipo de lei o argumento de que a maior parte da parcela da população é negra isso não ocorre não necessariamente em decorrência de um racismo atual mas em decorrência de um fruto histórico porque se formos observar a história a abolição da escravatura acabou ocorreu no final do século XIX e nesse período os negros eles não tinham oportunidades até lá até a revolução industrial na década de 30 mais ou menos eles tiveram 40 anos para procriarem então surgiu uma população negra muito grande e se concentraram em favelas mas isso é importante haver essa diferença porque isso não é reflexo de um racismo atual mas uma consequência histórica da época nós temos que olhar atualmente o que gera desigualdade atualmente o que gera desigualdade são escolas defasadas é uma política de ensino baixa e é isso que nós temos que corrigir e aqui eu deixo meu voto só absolutamente contra projetos como esse não geram outra coisa senão a institucionalização do racismo a formação de legislações que induzem que trazem um processo reverso gerando o racismo resgatando o fato histórico onde na verdade nós temos uma sociedade que tem que pensar para frente aqui encerro para discutir passa a palavra a vigésima escrita a deputada Isabela Alves da Silva primeiramente boa tarde senhora presidente e os demais colegas deputados vou já deixar o meu voto porque eu também sou totalmente contra isso porque eu acho que a cor da pele não define a inteligência de ninguém tanto um negro quanto um branco tem sim é fugiu a palavra capacidade de entrar numa universidade existem relatos de pessoas pobres extremamente pobres que acham que acham livros em rua e sudam leem procuram saber passam na universidade e são pessoas bem sucedidas e aqui também eu falo que isso vem sendo esse projeto de lei vem para reparar um erro que aconteceu no passado da escravidão mas por que que nós os brancos de hoje temos que pagar por esse erro se a gente nem existia ainda eu acho que a gente tem que melhorar o ensino de qualidade vamos apostar no ensino com o ensino bom todo mundo vai conseguir passar na universidade independente da cor ou de classe social e o meu voto é totalmente contra obrigado com o presidente presente passa a palavra a ele agora com a palavra antes disso de chamar o próximo orador agradeço a compreensão de todos pela minha ausência agora o deputado Alexandre de Serpa por favor inicialmente queria falar que eu sou a favor do projeto de lei então falou-se muito em igualdade como direito fundamental eu gostaria que focalizasse em duas palavras igualdade e justiça o artigo terceiro da constituição nossa carta magna afirma ser objetivo da república federativa do Brasil construir uma sociedade livre justa e solidária contudo nossa sociedade criou formas tástas de preconceito com estereótipos racistas reforçando mecanismos de exclusão praticados na sociedade como um todo por exemplo não concedo por favor não me interrompa como eu estava dizendo quando se pergunta a uma pessoa qualquer se existe preconceito racial no Brasil ela vai afirmar que sim mas quando se diz o senhor ou a senhora é racista virá que não eu vou afirmar aqui alguns dados do ano de 2006 2007 também que mulheres negras no seu pós-parto só receberam 21,8% só 21%, 21,8% delas receberam anestesia enquanto as brancas 13,5% quanto aos salários uma mulher negra recebe em média 509 reais enquanto um homem negro 13,341 já um branco 1763 reais o desemprego em Belo Horizonte para mulheres negras é de 18,4% enquanto para homens brancos 8,1% saliento também que a quantidade de negros formados no ensino superior hoje é menor do que a metade dos brancos formados há 10 anos o racismo cria barreiras para a população negra e eu reformo a minha pergunta isso é justo? isso é igual? depois de 350 anos de escravidão anteontem completamos 126 anos de abolição da escravatura deputado 30 segundos eu lhes pergunto hoje dentro da realidade onde está a liberdade? onde está que ninguém viu? senhores não se esqueçam que os negros também construíram as riquezas do nosso Brasil isso não pode ser esquecido o Brasil é negro eu lhes peço parem com esse egoísmo burguês que isso nos envergonha muito obrigado antes de chamar o próximo orador eu vou ler um artigo e um inciso aqui do nosso regimento interno artigo 73 para manutenção da ordem respeito e austeridade das sessões serão observadas as seguintes regras inciso 9 se o deputado perturbar a ordem ou andamento regimental da sessão o presidente poderá censurá-lo oralmente ou conforme a gravidade promover a aplicação das sanções previstas neste regimento portanto eu como presidente da sessão peço pela última vez a ordem entre os deputados vamos respeitar o tempo de cada um por favor agora com a palavra de acordo com os escritos o deputado Luiz Felipe Gomes Marinho e de acordo com tantas partes que o pediu eu concedo 33 minutos e 30 segundos obrigado senhor presidente gostaria de cumprimentar os colegas aqui da bancada mineira principalmente e os contrários a esta lei que é extremamente que extremamente corrobora a discriminação racial em nosso país e que embora a desigualdade social tenha sido construída durante um período de de uma condição histórica escravocrata do nosso país e também a predominância étnica de pardos e negros do país que contribui ainda mais para que esses dados que os senhores apresentaram como discrepantes eu digo aos senhores que de forma alguma essa lei deve ser aprovada uma vez que a condição negra ou parda não diz respeito a capacidade de nós das pessoas aliás eu me considero pardo e entretanto eu tive uma boa condição de estudos graças a deus e o que diz respeito a nossa a nossa diferença a essa essa heterogeneo heterogeneo perdão gente tá bom obrigado sim o que diz respeito a isso é a condição das nossas escolas as condições heterogêneas das nossas escolas de norte a sul temos escolas públicas que são algumas talvez de boas condições enquanto outras tanto no norte no sul que as crianças os adolescentes não tem sequer cadeiras para sentar nem mesmo salas portanto eu digo eu sou contrário a esta a esta esse projeto de lei e ainda reitero a necessidade de uma criança embora seja favorável as cotas sociais por questões econômicas das pessoas e eu gostaria de concluir é só isso obrigado peço a parte negado de acordo com os inscritos o deputado André Costa Monteiro Leonel por favor boa tarde gostaria de cumprimentar primeiro a mesa excelentíssimo presidente excelentíssima vice-presidente e aos colegas deputados primeiro não podemos deixar de levar em conta dois pontos principais ao meu ver o primeiro é a pequena porcentagem de negros nas universidades brasileiras hoje em dia que é reflexo da desigualdade de oportunidades entre negros e brancos em um país onde o racismo é maquiado como disse muito bem o deputado Alexandre por último nós deputados recebemos material com pesquisas que mostram que o rendimento dos cotistas nas universidades é igual ou semelhante aos não cotistas por isso por esses dois pontos sou a favor sim das cotas raciais enquanto essa casa não cria coragem para trabalhar profundamente em uma reforma no ensino básico de educação obrigado essa parte só queria salientar que o excelentíssimo deputado Luiz Felipe contestou questionou a veracidade dos dados citados eu digo que é da fundação Oswaldo Cruz uma uma fundação secular que merece ser respeitada por favor obrigado se eu me respeite pode você querer direito a reta? não tem que pedir a parte para o orador não se o próximo orador conceder eu gostaria a parte por gentileza vamos continuar aqui vamos continuar de acordo com os escritos a deputada Thais Vieiro por favor deputada primeiramente boa tarde ao presidente da mesa e ao vice-presidente eu queria apenas fazer algumas colocações eu sou contra esse projeto de lei eu acho que ele merece uma reavaliação ele não pode ser efetivado ele tem muita falha realmente eu vou ratificar algumas coisas que os meus colegas deputados colocaram em pauta eu acho que as nossas universidades elas não tem condições de colocar de serem implementadas sobre vagas isso vai inferiorizar muito a qualidade de ensino que muitas vezes em universidades tanto federais quanto particulares já é uma coisa que vem muito complicada acredito também que as escolas públicas nas cidades pequenas porque nós temos muitos municípios pequenos que só contam com escolas públicas ou seja o filho do latifundiário do grande latifundiário está estudando na escola pública o filho do empresário está estudando na escola pública o filho do prefeito está estudando na escola pública a diferença é que quem tem baixa renda e a diferença é que quem tem alta renda é que quem tem alta renda e quer investir em educação tem condições paga professor particular viaja investe no ensino ou seja eles vão estar dividindo as mesmas vagas e tem gente com muito mais condições do que os outros outra coisa que eu queria colocar é que a deputada Aline falou sobre a questão do colégio militar queria somar algumas coisas por exemplo eu sou filha de militar no caso quem está em transferência tem preferência de vaga ou seja ainda mais uma coisa para somar porque militar querendo ou não tem uma boa renda poderia investir na educação dos filhos ou seja os filhos tem preferência no colégio militar e outra coisa é a questão dos uniformes que são muito caros ou seja as vezes pessoas com menos renda passam conseguem passar na prova do colégio militar mas o problema é se manter talvez lá dentro porque os uniformes são realmente muito caros as vezes talvez mais caros do que manter uma instituição particular acho que era isso me concede a parte deputada a parte deputada eu gostaria de saber eu pedi primeiro por favor por favor quem decide é a oradora por favor foi citada verdade posso responder eu quero só complementar eu gostaria de complementar que os meus eleitores do meu estado muitos eleitores sofrem os que tem dinheiro e os que não tem os que não tem não conseguem entrar no colégio militar porque a prova é muito difícil conclua gostaria só de complementar e dizer que realmente é muito difícil a prova e paga um cursinho particular está ali a desigualdade começando aí deputada Thais o seu tempo foi encerrado de acordo com a ordem o deputado Lucas Galvão por favor Lucas Boa tarde excelentíssimo senhor presidente da mesa e demais colegas deputados antes de adentrar no mérito eu gostaria de citar que no dia da consciência negra o ator norte-americano Morgan Freeman ele foi entrevistado e foi perguntado sobre o que ele achava desse dia que foi criado ele disse que achava um absurdo ele disse que a melhor forma de combater o preconceito é parando e falar sobre ele é seguindo em frente então também um estudo do professor Marinoni que é um sociólogo da USP ele defende que a inclusão de pessoas menos capacitadas em uma determinada instituição faz com que o nível de ensino diminua acredito eu que as universidades públicas são melhores em grande parte do que as privadas pelo processo seletivo destacando aqui a meritocracia pessoas mais capacitadas que estão nas universidades públicas que se dedicaram mais tem condições de de seguir mais ser mais bem sucedido inclusive eu gostaria de salientar também que existem brancos pobres e existem negros pobres eu acho que não é o tom da pele que vai fazer com que você tenha o direito de seguir em frente passar na frente de outras pessoas de ter condições privilegiadas porque tem um conceito de igualdade ou de justiça que diz que justiça é tratar com igualdade dos iguais e desigualdade dos desiguais mas eu pergunto todos os negros são iguais? acredito eu que não também a gente não pode tratar os negros como um grupo oprimido e por isso dá essa vantagem a ele porque também existem muitos grupos oprimidos como por exemplo os homossexuais os nordestinos eu acho que eles não merecem um nordestino inscrito num concurso para a universidade pública no sul não merecem ter contas por ele ser nordestino e vai sofrer preconceito outro ponto a ser também destacado é esse critério da autoafirmação autodeterminação acredito eu que é um critério altamente vago imagine um casal de negros adota um filho branco com dois anos de idade esse filho cresce aos 18 vai fazer a prova para o vestibular e aí ele é negro ou é branco como é que pode se considerar a cor da pele ou a etnia no caso é complicado então a solução senhor espiritíssimo o tempo já acabou então para concluir o nosso cronômetro ainda temos segundo certo a solução então seria investir na base educacional pública porque essa questão de cota é é só um um ponto de retardamento na questão então eu só eu voto contra o projeto de lei número 73 de autoria da deputada ministro Lobão e também manifesto contra qualquer tipo de cota social ou racial obrigado deputado vamos esclarecer alguma coisa o cronômetro que está valendo é o cronômetro que está em cima da nossa mesa se algum deputado está acompanhando e está dividendo de alguma coisa o que vale é o que está na nossa mesa vamos continuar então com os trabalhos de acordo com os escritos deputada Josiane por favor cumprimento a mesa e também o senhor mais deputado é queria estalecer antes de tudo a questão que foi colocada no artigo 5º igualdade é igualdade que se trata no artigo 5º é uma igualdade material e não formal ou seja tratar todos iguais perante a lei porque há um desdobramento não só formal mas também material material é igualdade tratar iguais e desiguais medidas de desigualdade que é o que se propõe em projeto por isso que eu sou favorável ao COPE dessa forma eu acredito que não deveríamos estar debatendo essa questão do projeto agora porque todo mundo aqui falou que não existe educação que a educação é de fissar e etc então como não temos a educação que deveria existir a educação com qualidade o que a gente tem agora são essas medidas políticas sociais se a gente não tem o básico ainda essa parte negado nós não temos o básico que a educação as poucas medidas sociais que existem já querem vetar pelo amor quando tivermos uma educação com qualidade aí sim vamos discutir o não cabimento mais dessa medida porque já temos uma educação entendeu é isso que eu entendo outra coisa que foi colocada enfim é isso bota o contrário porque ainda nós não temos o básico e queremos tirar o pouco que temos deputado por favor não interrompa a discussão da deputada que está com a palavra por favor seria induzi-la ao erro senhor presidente por favor eu sou favorável por isso nós não temos educação e ainda queremos tirar poucas medidas que trazem assim ajudam na diminuição da desigualdade e com a devida venda me parece que o voto dos deputados contrários me parece assim muito evado de até mesmo de preconceito contra os favoráveis a essas cotas diante da da realidade da sociedade mesmo nós sabemos escancarado olhem nas suas universidades a quantidade de negros que tem na sua classe que tem no seu ciclo de amizades que está incluído então por conta disso eu voto obrigado deputada agora de acordo com os inscritos eu quero chamar o deputado do estado do Pará o nobre deputado Rafael Gutierrez que estava de aniversário semana passada por isso cumprimento você está com a palavra tem 3 minutos deputado nobre presidente Marcos Machado agradeço a sua parabenização nobre deputada vice-presidente da comissão Juliana Pinheiro em nome de vossa excelência estendo cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes gostaria inicialmente de dizer que hoje a nossa missão não é tentar reparar o passado desse país a nossa missão aqui hoje é tentar reparar a realidade que nós estamos vivendo aos deputados que citaram os aspectos constitucionais há muito há muito me deixa preocupado que legisladores estejam enfrentando novamente essa questão que já foi decidida com 11 votos a zero no Supremo Tribunal Federal acerca da legalidade e constitucionalidade do sistema de cotas amigos eu gostaria de citar quatro aspectos que eu percebo dentro da nossa sociedade primeiro como foi citado também o racismo no Brasil ele é inclusive combatido por lei e nós costumamos dizer que todos nós somos iguais mas lá na lei nós precisamos de um mecanismo para que algumas pessoas continuem sendo protegidas de uma coisa que alguns dizem ter deixado de existir não deixou e foi propósito dessa casa não deixar isso acerca de políticas públicas eu gostaria de dizer citar algumas primeiro o Pronatec o Pronatec quando você vai a uma formatura você vê lá que quase na sua totalidade a formatura é de negros e quando você vai ver um programa aqui dessa casa como estágio visita a Câmara dos Deputados você percebe que a maioria é clara a maioria é branca se nós formos ainda mais na composição de espaços públicos nós iremos ver que enquanto na Câmara dos Deputados menos de 10% dos parlamentares são negros nas prisões desse país mais de 90% o são e ainda iria mais a frente aos que dizem que isso daí talvez fosse prejudicial às universidades a aplicação na UNB e na Unicamp foi perfeita e são exemplos para esse país porque nunca os estudantes cotistas foram piores do que os estudantes não cotistas inclusive muitas vezes foram superiores a estes gostaria de dizer que muito fico triste com o tipo de discurso de que cotas gera racismo que sexta básica é assistencialismo mas que viajar para Brasília com tudo pago vejam só é uma oportunidade portanto nobres deputados hoje nós iremos escolher se nós vamos citar o raro filho do rico que estuda na escola pública não conselho deputado não conselho deputado não conselho deputado ou nós iremos citar o raro filho do rico que estuda na escola pública o raro negro que encontrou livros na rua e conseguiu entrar dentro da universidade se nós iremos continuar aplaudindo o sucesso da exceção e ignorar a dor o sofrimento e a desigualdade que existe dentro desse país obrigado mais uma vez eu me vejo de fronte ao regimento interno da câmara dos deputados e de acordo com o artigo 73 incismo 13º eu vos leio não se poderá interromper o orador salvo a concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para aparteá-lo e no caso de comunicação relevante que o presidente tiver de fazer portanto o deputado que atrapalhar os próximos oradores que vierem a se manifestar eu vou cortar o áudio para que não atrapalhe os nossos trabalhos obrigado e de acordo com os inscritos o deputado Wendel Pinto de Oliveira primeiramente quero cumprimentar os nobres deputados em especial a bancada da Paraíba e assim através dos mesmos cumprimentos os demais deputados senhores deputados eu venho do interior da Paraíba de uma cidade conhecida como terra da cultura onde pude estudar em escola pública e mesmo assim consegui entrar na universidade eu acredito que a questão que influencia a entrada em uma universidade é a oportunidade independente de negros brancos pardos o que forem o que vai diferenciar é justamente a questão de oportunidade eu venho de uma escola onde pessoas saem de casa de 4 horas da manhã para poderem assistir a aula muitas vezes vão a pé quero saber se os senhores também conhecem como funcionam os projetos das escolas públicas existem vários projetos que existem problemas com a questão de gestão onde programas poderiam resolver talvez problemas como esse que estamos vendo agora o maior problema hoje talvez da escola pública esteja direcionado a questão de gestão dos recursos que já existem vários projetos da escola pública não são feitos pelas mesmas escolas por falta de conhecimento dos seus gestores como é que posso falar em questões de oportunidade presente para negros ou para brancos se nós não temos a oportunidade de ingressar na escola de qualidade independente senhores da cor independente de religião do que seja o que nós queremos aqui hoje é justamente a procura pela oportunidade eu conhecendo em loco a questão da educação e até vendo alguns modelos de escolas até do meu estado do interior vi que há casos de sucesso de algumas escolas que implementam trabalhos oferecidos já pelo governo que conhecem esses tipos de trabalho que conseguem levar os alunos à universidade do lugar de onde eu venho a aprovação da escola pública é maior do que até a aprovação da escola particular e porque funciona lá e não funciona no resto do Brasil então senhores eu quero declarar meu voto contra essa questão de cotas e dizer que o que o Brasil precisa é investimentos e uma boa gestão na questão da educação e não na questão de mudanças ou se não na questão de segregar ou diferenciar as pessoas por uma questão de cor muito obrigado senhor presidente eu vou conceder um minuto a palavra a deputada Ritieri Brasil por favor deputada você tem um minuto para a discussão deputada eu peço a parte se for possível não concedo eu frente ao tudo que citado todos os dispositivos legais princípios constitucionais eu só quero colocar a minha opinião quanto ao projeto de lei e dizer uma única e dar minha única reflexão sobre isso acho que a gente já falou sobre princípios e tudo mais e eu quero deixar uma questão assim eu acho que é costume do brasileiro e costume dos parlamentares também até quando a gente vai dar esmola quando a gente pode oferecer condições para o nosso povo acho que não é por cotas que a gente vai trazer qualquer igualdade não é as cotas não vão oferecer a solução então eu concluo dizendo que as cotas não são solução e a gente tem que visar na educação básica obrigada agora o amigo e nobre deputado Alexandre Alencar por favor faça a sua palavra obrigado deputado antes de início eu gostaria de que ninguém pedisse mais a parte o excelentíssimo senhor presidente da comissão deixou claro que caso alguém voltasse a pedir a parte lhe seria cortado o áudio então por favor respeito e vamos manter o decoro nesta casa gostaria de saudar o dobre deputado Marcos Machado você pode até cortar minha fala mas isso está no estatuto de acordo com o regimento interno da câmara pedir a parte a favor do regimento senhor deputado quem concede a palavra é o orador quem concede se quiser mas o Inácio tem o direito o senhor o excelentíssimo senhor tem o direito de se manifestar ele tem o direito de se manifestar o senhor está equivocado e contenha-se contenha-se de acordo com o detor e de acordo com o regimento desta casa quem rompe o detor é o senhor ah é então tá vem aqui ler o regimento interno da câmara e tu me diz depois como é que funcionam as coisas o senhor está cerceando o direito de pedir a parte quem concede a parte sou eu quem concede a parte sou eu a questão de ordem quem concede sou eu a parte é o orador meu Deus do céu quem concede a parte é o orador e o presidente é que conduz o trabalho primeiro leia o regimento interno da câmara e depois venha fazer esses teatros tá que essa casa não é lugar de teatro se tu queres teatro tu se inscreve no jardim no no circo bolchói sabe o circo bolchói aquele por favor a ordem desta casa por favor artigo 5º atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma deste código inciso primeiro perturbar a ordem das sessões da câmara dos deputados ou das reuniões de comissões isso é uma perturbação ou não novos deputados princípio inciso segundo praticar atos que infrigam as regras de boa conduta nas dependências da casa e isso é infrigir as regras de boa conduta nas dependências da casa ou não inciso terceiro praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da câmara dos deputados ou desacatar por atos ou palavras ou do parlamentar a mesa ou a comissão os repetivos os presidentes o senhor não está proibido de pedir a parte mas eu estou autorizado de conceder ou não o senhor não está proibido de conceder a parte mas eu estou autorizado de concedê-la ou não porque eu desliguei em ser presidente desta comissão baseado no regimento interno da câmara dos deputados eu sou o presidente a gente está na comissão da matéria então por favor vamos se concentrar nesta matéria tão importante e para concluirmos o trabalho e de acordo com a falta de respeito ao deputado Alexandre Alicar eu concedo 3 minutos e 30 segundos por favor deputado pode fazer uso da palavra agradeço excelentíssimo senhor presidente desta comissão Marcos Machado vamos saudar também a nossa excelentíssima senhora vice-presidente desta comissão Juliane Pinheiro salto também todos os nobres nobres colegas desta casa e de uma forma especial os representantes do povo cearense de antemão é importante levar em consideração o aspecto histórico da vida dos negros durante 350 anos foram escravos e quando houve a abolição da escravatura e quando houve a abolição da escravatura eles saíram de uma situação ruim e foram para uma pior ainda eram escravos tinham casa e tinham comida e quando deixaram de ser escravos foram para as ruas sem ter o que comer não começaram do zero começaram de um ponto extremamente negativo 10 mil anos nas condições que estão hoje não seriam necessários não seriam justos para que os colocassem em pé de igualdade com os demais temos uma dívida eterna desta forma com os negros venham também levar em consideração o princípio da equidade venham também levar em consideração o princípio da equidade para que possamos tratar iguais todos os iguais e de forma desigual os desiguais levando para frente gostaria também de dizer que uma das universidades de maior renome deste país a UNB Universidade de Brasília diz afirma veementemente que as cotas não tiram a qualidade daqueles cotistas no caso dos negros já que ela adota já há alguns anos essa lei e este projeto de lei sendo assim de tamanha necessidade e como sou representante do povo estou no Brasil com o Brasil e pelo Brasil com o povo e pelo povo sou favorável a este projeto de lei obrigado eu acho que o senhor não vou mais responder mais de 30 anos eu presumo que o senhor não esteve escravos então era só o que eu queria dizer obrigado excelentíssimo senhor poderia já que ele fez uma pergunta direcionada a mim 15 segundos rapidinho não é necessário ter vivido aquela época para saber o que houve nós estudamos história justamente para ter conhecimento de todo o aspecto desde o início da humanidade não não concedo a gente tem trabalhos para fazer senhores é o seguinte antes de começar a próxima matéria nós estamos ao vivo aqui em Brasília simulando um trabalho de deputados tantos jovens aqui queriam estar aqui vamos manter a compostura é legal isso a gente entrar no papel ter o espírito mas por favor vamos manter a compostura que a gente tem que simular de forma democrática e ética como seres dotados de pensamento crítico e de postura ética que estamos aqui representando o povo estamos aqui tentando votar o projeto então acima de tudo nós estamos votando um PL né vamos né lutar de acordo deixa eu só dar uma palavra não é sobre a votação não nós estamos fazendo uma simulação e tudo aqui que nós discutimos é um projeto de lei que hoje já é lei então eu acho que os argumentos que forem usados hoje não é tão legal porque a gente está voltando ao passado como o PL 73 hoje já é lei então usar argumentos das decisões do STF como o nosso colega falou e etc e outras coisas que passam a vir são argumentos que eu acho que não são válidos porque a gente está voltando ao passado como se ainda não existisse nada disso só queria deixar isso para que no próximo tema a gente não cometesse esse erro certo presidente foi citado diretamente no argumento não demorarei mais de 10 segundos para explicar isso o que foi discutido no STF não foi o sistema essa lei que nós estamos trabalhando deputado você deveria ter visto foi o sistema de cortes implementar na UNB há mais de 30 anos obrigado bom de acordo com o regimento daqueles que não estão inscritos aqui na nossa lista de inscrição alguém deseja discutir a matéria não havendo mais do que discutir passa-se a voto declaro encerrado a discussão tem duas perguntas nós recebemos duas perguntas aqui dos nossos internautas pergunta para a deputada Isabela Alves Isabela levante a mão Isabela Alves qual o seu posicionamento sobre o projeto essa pergunta foi enviada pela internauta Erika três minutos para responder então senhor presidente eu vou falar de novo meu posicionamento é contra o projeto de lei pois eu acho que cor de pele não define a inteligência de nenhum ser humano todos nós somos capazes de conseguir entrar em universidades e sermos bem sucedidos e esse projeto vem com uma perspectiva de reparar o que aconteceu no tempo da escravidão e porque nós brancos de hoje temos que pagar por um tempo que nós não estávamos lá se queremos acabar com a desigualdade temos que investir numa educação de qualidade nas escolas públicas e um bom ensino e ressalto ainda que se a pessoa tem o objetivo de passar numa universidade pública ela vai estudar vai prestar atenção e vai aprender porque nós temos como já foi dito antes nós temos vários relatos de pessoas que encontraram livros na rua e hoje são pessoas muito bem sucedidas e é isso obrigado deputada temos uma segunda pergunta agora para o nobre amigo deputado Luiz Felipe Marinho uma pergunta bem longa por sinal acho que vai lhe dar algum trabalho já começa até dizendo o nome do internauta que você conhece pelo sobrenome N. Marinho é conhecido o senhor? é uma feliz coincidência então tá vamos para a pergunta partindo do princípio da isonomia que alega que se deve tratar desigualmente os desiguais vossa excelência concorda que sejam as cotas somente socioeconômicas porém tendo em vista toda história e fatos atuais de preconceito racial o senhor não vê como uma forma de minimizar tais ocorrências concedendo as cotas e garantir uma educação pública de qualidade para os que sofreram em preconceito? três minutos para responder gostaria de cumprimentar o internato a N. e dizer que embora talvez não tenha sido claro eu não sou contra cotas contra as cotas eu sou contra a forma que o projeto de lei propõe que elas sejam implementadas eu acredito que cotas raciais não não serão capazes de suprir a necessidade de pessoas que tem que tem reais necessidades de serem atendidas pelo ensino negros como eu disse são maioria negros e parros no Brasil são maioria então respondendo ao deputado Alexandre os números não estão eu não disse que os números estão errados os números estão são maiores justamente pela quantidade de pessoas temos mais negros e paz no país então a forma de minimizar essa disparidade não seria com cotas raciais seria sim com cotas sociais por um tempo digamos que limitado até que o estado consiga equilibrar a educação básica no país porque não colocar uma educação complexa como a nossa num país tão grande demanda tempo então a gente precisa de uma solução paliativa até o momento que a educação seja igual para todos nós necessitamos de igualdade conforme diz o artigo 176 do código da nossa carta magna da constituição obrigado no momento eu não tenho aqui fácil porém é dito exatamente a igualdade que todos tem em relação ao ensino todos tem direito a uma educação igualitária portanto portanto não desculpa gente o artigo 206 parágrafo primeiro desculpa então Enio eu gostaria de dizer que eu não sou contra as cotas eu sou contra a forma que o projeto de lei prevê sou contra a forma que o projeto de lei prevê que elas sejam implementadas é isso obrigado deputado agora encerrada a discussão passa-se a votação aqueles que concordam com o parecer do relator permaneçam como se acham os contrários por favor levantem as mãos por favor só mantenha a mão levantada presidente o relator é contra ou a favor o relator é a favor pelo que a gente entendeu é a favor das costas sim sim a relator é a favor então quem deve levantar a mão é quem é a favor e não quem é contra quem é contrário quem é contrário a posição do relator por favor levante a mão de forma estendida que a gente possa fazer a contagem O que é isso? Sr. Presidente Pode abaixar Obrigado, Sr. Vice-Presidente De acordo com a nossa apuração de votos aqui A PL foi rejeitada pelo parecer de 26 votos contrários Sr. Presidente Pelo regimento interno Eu peço ao senhor verificação da votação Verificação concedida ao deputado Wendel Por favor, agora nós vamos proceder à votação nominal Será chamado o nome de cada deputado E o deputado terá que responder de forma simples, clara e objetiva O seguinte, sim, não ou a abstenção Começando então pela ordem Deputado Alexandre Alencar Alexandre de Serpa Sim Aline Simadon André Costa Sim Beatriz Renault Sim Brás Bruna Tassiane Não Caroline Mendes dos Santos Caroline Mendes dos Santos Sim Sibeli Quintino Não Não Efigênia Não Efigênia Não Eric Não Evandro Sim, favorável relator Flávia Flávia Deputado Francisco José Marcondos Não Deputado Enriqueta Deputado Isabela Não Deputada Jéssica Já que estamos transmitindo online ali ao vivo Eu peço que os deputados profiram seus votos no microfone, por favor Sim Deputado João Inácio Não Deputada Josiane Sim Deputada Juliana Juliana Bonaza Não Deputada Juliana Kawai Não Deputada Juliana Deputada Juliana A culpa Não Deputada Deputada Juliana Não Deputada Kenia Sim Deputada Laila Pinheiro Não Não Deputada Luane Deputada Luane Deputado Lucas de Oliveira Deputado Lucas Holanda Não Deputada Luciana Silva Não Deputado Luiz Felipe Gomes Marinho Não Deputado Marco Antônio Zago Não Deputada Mariana Não Deputada Marina Cavalcante Silva Deputada Maires de Moraes Maires, senhor presidente, não Deputado Moisés da Silva Não Deputada Natália Não Deputado Paulo Matheus Não Deputado Pedro Wendel Deputado Pedro Wendel Não Deputado Rafael Lima Sim Deputada Rita de Cássia Não Deputada Ritielli Contrada Relocor Deputada Rosimeire Sim Deputado Juan Victor Deputado Juan Victor Pereira Rodrigues Deputada Shirley Alcione Não Deputada Stephanie Martins Deputada Thaís Vieiro Não Deputado Wendel Pinto de Oliveira Contra a relatora, senhor presidente Deputada Yolanda Estela Elias Favorável Passamos então A contagem dos votos A contagem dos votos Vamos lá. Vamos lá. Temos, então, o resultado com 15 votos favoráveis, 31 contrários e com 3 ausentes, que foi a deputada Flávia, Marina e o deputado Juan. Portanto, o PL foi rejeitado por esta comissão. Antes de começar a discussão da segunda matéria, eu dou um intervalo de dois minutos para que os deputados possam ir ao banheiro e tomar água, para a gente começar o trabalho novamente. Vamos lá. 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 Senhores e senhoras deputados, eu queria que os senhores fossem se colocando aos seus lugares para nós continuarmos os trabalhos. Excelência, quem não se inscreveu no primeiro, pode se inscrever para falar agora? Pode, pode sim. Por favor, venha até a mesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Senhores e senhoras deputados, vamos se colocar em nossos lugares para nós voltarmos aos trabalhos. Deputado Evandro, por favor, se coloque no seu lugar. Eu vou fazer a abertura. Eu vou fazer a abertura. Eu vou fazer a abertura. Senhoras e senhores e senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos. Peço a colaboração e a atenção de todos. Por favor. Então, de acordo com o horário, o tempo para a discussão foi reduzido de 3 a 1 minuto. Deio ao nosso aviso aí, porque senão vai ficar o horário muito apertado. E eu passo, então, a presidência desta comissão para a vice-presidente, Juliane Pinheiro, para presidir os próximos trabalhos. Primeiramente, boa tarde a todos. Damos início ao item 2, projeto sobre a reforma política, PL nº 10, de 2011. Autora, Comissão Especial da Reforma Política. Relator deputado, Rafael Lima. Concedo a palavra ao relator, deputado Rafael. Deputada Juliane Pinheiro, novos amigos deputados. Por ato da presidência da Câmara dos Deputados, de 8 de fevereiro de 2011, foi criada a Comissão Especial, destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação à reforma política. Compostas de 40 membros titulares e de igual número de suplentes. Mais um titular e um suplente atendendo ao rodízio entre as bancárias não contempladas e guinadas de acordo com o artigo 34 e 6º para o 1º e 2º do Regimento Interno. Nas regiões ordinárias da comissão, foram debatidos os seguintes temas. Sistema eleitoral, financiamento de campanhas eleitorais e partidários, processo eleitoral, propaganda eleitoral, instrumentos de democracia direta, plebiscito, referendo, revogação, iniciativa popular, unificação das eleições, suplentes senadores e deputados, pesquisas eleitorais, tempo de mandato e reeleição, datas de posse, voto obrigatório e facultativo, cláusula de desempenho partidário, candidatura avulsa, domicílio eleitoral e tempo de filiação partidária, fidelidade partidária, abuso de poder político e econômico, federações de partidos, número de candidatos, fusão e criação de partidos. Afastamento parlamentar para exercer cargo no poder executivo e alteração da lei dos partidos políticos. Justificação. Financiamento de campanhas eleitorais, dentre os desafios da reforma política, talvez seja o de equacionar a relação entre dinheiro e eleições. Os problemas de financiamento das campanhas são observados em praticamente todos os países democráticos. Nas últimas décadas a situação vem se agravando e em nosso país isso é especialmente visível. As campanhas tornam-se cada vez mais caras. De um lado o marketing político, cada vez mais sofisticado, de outro a introdução de novos meios de campanha. Até hoje não conseguimos estabelecer um limite para essa escalada verginhosa de gastos como fizeram outros países. Gastar cada vez mais é, no Brasil, legal e permitido. Basta observar a evolução total das despesas declaradas ao TSE nas últimas campanhas eleitorais. Os dados mostram que o valor despendido nas campanhas é decisivo para a capacidade de obter sucesso eleitoral e se eleger. Dentro dos 513 eleitos em 2010 para a Câmara, por exemplo, 369 estão entre os candidatos que mais gastaram. Segundo as prestações de contas ao TSE, os 513 eleitos gastaram em média 12 vezes mais do que o restante dos candidatos não eleitos. Em alguns estados, mais de 30 vezes mais. As chances de eleição diminuem cada vez mais para quem não tem acesso a recursos. E o caminho para obtê-los passa cada vez mais pelo suporte financeiro por parte das empresas e grandes corporações. Pode-se dizer que os resultados eleitorais dependem de uma lista fechada, de difícil acesso, sem transparência nem regras claras. As dos candidatos bancados pelo poder econômico. As regras vigentes compelem os postulantes a bater a porta dos financiadores privados buscando um bom lugar nessa lista. É claro que é possível fazer campanha no sistema atual de maneira digna e honrada. E não são poucos os casos que conhecemos pessoalmente a exemplificar essa possibilidade. Mas também sabemos que as regras vigentes abrem um conjunto de hipóteses cada vez mais arriscadas para os que se lançam à empreitada eleitoral. As possibilidades de relações exclusas com transações de interesse são evidentes. Mesmo quando feitas de forma transparente e legal, as doações de empresas lançam uma sombra de suspeita. De que cedo ou tarde a fatura será cobrada e os interesses privados se sobreporão aos interesses públicos. Além disso, a transformação das campanhas em engrenagens caras e sofisticadas empobrece o verdadeiro debate político e praticamente fecha o caminho da representação para setores sociais com menos acesso a recursos financeiros. Nesse projeto, propomos enfrentar esse quadro por meio do financiamento público exclusivo de campanas. Em primeiro lugar, porque possibilita um financiamento livre de interesses, outros que não sejam legítimos os interesses da representação política. O financiamento pelo Estado é definido por critérios claros e transparentes, vinculado à força das agremiações junto à sociedade, e não depende das decisões arbitrárias dos grandes financiadores privados. Diferentemente do modelo atual, os candidatos não ficarão na dependência dos doadores privados, nem precisarão arrecadar recursos crescentes, porque seus concorrentes ampliarão seus gastos num jogo sem limites. Em segundo lugar, permite aumentar a participação política de setores hoje mal representados, possibilitando que se tornem competitivos candidatos que hoje não têm acesso a recursos. A redução da influência do poder econômico permite assim aumentar a representatividade do sistema político. No sistema que estamos propondo, será criado um fundo de financiamento das campanhas eleitorais, que distribuirá recursos orçamentários aos candidatos, segundo uma árvore de distribuição do que define o montão de recursos para a carga em disputa em cada Estado ou município. A seguir, os recursos são distribuídos entre os partidos, de acordo com o número de votos obtidos nas eleições anteriores, uma parte de forma igualitária e outra de acordo com a votação recebida nas respectivas circunscrições. Os montantes definidos devem ser distribuídos aos comitês financeiros dos candidatos, em todo o país, de maneira transparente e pública. Antes do início das campanhas eleitorais, em 6 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará a relação completa de todos os valores que cabem aos partidos e coligações, nas majoritárias ou federações, nas proporcionais, em cada eleição. E sua distribuição entre as campanhas para os diferentes cargos, em cada Estado ou município e entre os partidos políticos. Além disso, ao longo da campanha, os comitês são obrigados a publicar seus gastos pela internet, em até no março, 15 dias após sua realização. O financiamento exclusivo gerará, desse modo, campanhas mais baratas, com um teto de gastos claramente estabelecido e fiscalizado. Como todos terão conhecimento antecipado dos valores à disposição de cada campanha, será possível e viável que a população, os meios de comunicação e os próprios atores políticos envolvidos na disputa, possam acompanhar, em um sítio específico administrado pelo TSEP, informações diárias de partidos, a respeito dos gastos realizados a cada 15 dias. A aplicação desses recursos, pelas diversas candidaturas, o aumento da transparência e da possibilidade de controle dos gastos é evidente. A respeito da alegação de que os partidos com as maiores bancadas receberiam maior aporte de recursos no sistema de financiamento público, devemos lembrar que, no modelo atual, os maiores partidos são os que mais arrecadas, dos financiadores privados, o que gera grande desigualdade relativa entre os concorrentes. Em contrário, se fizéssemos uma simulação dos valores que serão destinados aos partidos, segundo as regras do projeto, perceberemos que a distância relativa entre as agremiações será reduzida no modelo de financiamento público. Comparando os dois modelos, devemos nos perguntar qual deles seria a mais adequada realização dos ideais republicanos e democráticos. O financiamento privado, que expressa o poder discricionário dos grandes doadores na escolha dos candidatos afinados com suas preferências ideológicas e detrimento de todos os demais, ou o financiamento público cujas regras e funcionamento serão de conhecimento de todos, sem que seus recebedores se encontrem na situação de dependência do capital privado com impactos potencialmente negativos na gestão do Estado. Outra objeção comum é de que o sistema não impede a corrupção e que o Caixa 2 e as fraudes continuarão. Essa visão parte do princípio que só se pode instituir uma nova forma se houver garantia que não será infringida. Ora, mas em que área legislativa existe essa segurança? As ilegalidades se apresentam em todas as atividades reguladas por lei, porque apenas naquela que trata o financiamento da política deve-se exigir a perfeição. O importante é que o financiamento público ataca as causas da corrupção, permite que os candidatos possam fazer campanha sem recorrer a relações que os tornam vulneráveis e facilita a fiscalização e punição das burras. Ademais, a proposta também prevê sanções de natureza administrativa, eleitoral e criminal nos casos comprovados de arrecadação ilícita a pessoas físicas e jurídicas que doaram recursos diretamente aos candidatos ou realização de gastos com desvio de finalidade em relação ao financiamento das campanhas eleitorais. Quanto à possibilidade de utilização do Caixa 2, ao estabelecer as coisas que dão uso de recursos do fim de financiamento das campanhas eleitorais, o projeto prevê sanções de natureza administrativa, eleitoral e penal nos casos de desvio de recursos públicos e arrecadação de recursos privados. Para as pessoas físicas, multa de 20 a 40 vezes a quantia doada. Para as pessoas jurídicas, multa equivalente à previsão de participação em licitações, de celebrar contratos com o poder público e de receber benefícios fiscais e créditos de bancos públicos pelo prazo de 5 anos. Ademais, os candidatos podem ter seus diplomas ou registros cassados. As pessoas envolvidas na arrecadação ilícita cometerão crime com pena de detenção de 1 a 2 anos. As que se envolverem na apropriação e desvio de recursos se condenados podem ter pena de reclusão de 2 a 4 anos. Essas regras não estão previstas no modelo de financiamento centrado na liberdade de utilização de recursos privados, em especial das pessoas jurídicas. A outra objeção frequente é quanto a fonte de recursos, se não seria correto onerar os cofres públicos desviando recursos de outras frentes, onde seria o mais importante. A pergunta crucial a fazer, contudo, seria quantos recursos públicos serão poupados pela ausência dos compromissos puros que o atual sistema propicia. Além disso, o contribuinte já paga pelas campanhas, porque as empresas que as financiam embutem os gastos com financiamento eleitoral nos seus preços. O investimento público nas campanhas certamente será compensado pela economia e pela lisura do sistema na outra ponta. Para diminuir o peso sobre os cofres públicos, criamos a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas contribuírem para o fundo de financiamento das campanhas eleitorais. As doações não podem, em posse alguma, ser feitas aos partidos ou candidatos, apenas ao fundo que as distribui segundo os critérios anteriormente mencionados. Pelo sistema previsto, as doações privadas feitas ao fundo levam a uma redução do comprometimento dos recursos públicos necessários para financiar as eleições. Parece-nos que encontrar a forma de diminuir a possibilidade de relações escusas entre interesses privados e representantes políticos é fortalecer os legítimos canais de representação da sociedade. Em conjunto, todas as propostas apontam no sentido da redução dos custos e da influência do poder econômico nas campanhas eleitorais, com manutenção do direito da representação das minorias e do voto de opinião, assegurando pelo sistema proporcional. Acreditamos que com esta proposta estamos dando passos seguros para que tenhamos campanhas mais baratas, mais representativas, mais transparentes e, sobretudo, mais legítimas. Nossa democracia merece investimento, é o relator. Após a palavra do relator, passamos à discussão da matéria. Informo aos nobres pares que o tempo destinado ao debate, como já informado, é de um minuto por deputado. Para discutir, passa a palavra à primeira inscrita, a deputada Caroline Mendes dos Santos. Presidente em exercício nesse momento, eu quero dizer que voto contrário a esse projeto. Eu não sou contra se esse projeto fosse redigido de uma maneira diferente, porque aqui, pelo que eu compreendi, o financiamento público seria dividido proporcional ao número de cadeiras. E isso, de certa maneira, não mudaria muito o que hoje acontece. Partidos grandes continuariam sendo muito grandes e tendo mais cadeiras, e os pequenos continuariam com uma parcela menor de financiamento. Eu compreendo também, mas eu compreendo que o projeto em si representa muito mais a questão de dependência do serviço público em relação ao privado. Mas da maneira que está aqui, eu sou contrária... Deixa eu ver... Dez segundos, deputada. É só isso, eu sou contrária à maneira com que está o projeto. Não sou contra essa reforma política, mas da maneira com que está redigida, eu sou contrária. Faço a palavra ao segundo inscrito, o deputado João Inácio. Senhor presidente, senhora presidente, eu vou prejudicar um pouco a minha fala aqui, para poder responder algumas coisas que eu fui impedido de falar na sessão anterior. Eu gostaria de deixar uma coisa expressa aqui para todo mundo, que praticamente ninguém sabe. Eu estudei durante quatro anos em uma escola pública no estado de Rondônia, na década de 1990. Porém, essa escola era excelente. Lá, nessa cidade onde eu morava, as pessoas preferiam estudar em escolas públicas do que em particulares. Então, por isso que eu defendo que o problema está justamente aí. Quando eu fiz um questionamento em relação à capacidade das pessoas vindas do ensino público, não foi direcionado às pessoas em si, mas sim à qualidade do ensino que elas receberam. Eu sou a favor desse projeto de lei. Primeiro, por conta dessa abertura do financiamento de pessoa física e jurídica, pela questão do controle financeiro ficar praticamente na mão do Tribunal Superior Eleitoral, embora eu veja algumas ressalvas aqui na questão do repasse aos partidos políticos. E gostaria de resumir, gostaria de falar muito mais, mas não tem tempo. Mas resumir a minha decisão no seguinte sentido, peço que não entendo... O seu tempo acabou, senhor deputado. Só conclusão? Peço que não entendo como ironia... Dez segundos para concluir. Mas para mim isso se resume no seguinte. Pior do que está, não fica. Por isso eu sou favorável a essa lei. Para discutir, passo a palavra ao terceiro inscrito, o deputado, deputada Yolanda Estela. Bem, eu sou contrária ao projeto. Eu entendo que há outros setores que os recursos públicos merecem investimento, ao invés de se investir em eleições. Eu entendo também que o projeto não assegura a lisura dos investimentos, digamos, como que eu posso falar, as relações escusas de favorecimento não terminariam. Poderiam continuar nos bastidores como já vem acontecendo. Então não há garantia quanto a isso. Acredito também que os grandes partidos seriam os maiores beneficiados. Então entraríamos num círculo vicioso de eternizar o poder daquele que já detém o poder. E por último, acredito que até a relação da sociedade com os partidos se enfraqueceria, porque não haveria mais essa troca de relacionamento entre particulares, pessoas físicas e jurídicas e os partidos. O que eu defendo é a maior rigidez no controle, maior transparência, de averiguar as contas, inclusive com auditorias. Acabou o seu tempo, deputada. Passo agora a palavra à minha amiga pessoal e colega da mesma universidade, Aline Simadon. Boa tarde. Eu gostaria de brevemente explanar que sou contrária a esse projeto, porque os recursos continuarão por trás do pano vindo do meio privado e os candidatos. Os candidatos mais influentes seriam os maiores beneficiados. Os mais influentes com amigos, empresários, que depois aqui nesse plenário votariam em favor de algum projeto dessas empresas. Além do mais, nada mudaria, porque o que mudaria seria mais dinheiro. Esse dinheiro, ao invés de ser passado por TSE, deveria ser passado por educação. E outra coisa é, enquanto há má fiscalização no nosso sistema, esse projeto não pode se implantar. A parte, por favor. Tem o tempo? Concedido. Só um complemento, que pelo que eu entendi aqui, está relacionado à campanha eleitoral. Isso não quer dizer que as empresas não receberão, que os partidos não receberão esse dinheiro. No meu entendimento, tem uma brecha nisso. Porque no momento da eleição, a empresa não vai dar o dinheiro. Mas em outro momento, por que não? Exatamente. Próxima oradora, Aline, você pode pedir a parte. Passo a palavra à nobre acadêmica da UNOESC, de Joaçaba, Stephanie. Se eu era presidente em exercício, eu já havia retirado a minha inscrição. Tudo bem. Próximo inscrito. Juliana, a culpa é a culpa é a culpa. Juliana, a culpa é a feijó. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de me tirar a minha fala. Ok. Próxima oradora, Laila Pinheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os deputados aqui presentes. Bom, eu sou a favor a esse IPL, inclusive porque eu acho que as doações do setor privado iriam... Como todo mundo sabe, as empresas ficam privilegiadas. As pessoas que recebem os recursos ficam com a obrigação e troca de favores. E a gente sabe que isso acontece muito. E o desvio de verbas públicas acontece nesse momento. Eu acho que a corrupção iria diminuir. E também um quesito que eu acho muito importante é a transparência. Quando a verba é pública, como já foi lido pelo nosso relator, vai ter a transparência em que está sendo gasto. Peço a parte. Negada. E também no fim da... 5 segundos, deputada. O fim da utilização dos recursos não contabilizados, como eu já falei, que vai gerar o desvio da caixa 2. Obrigada. Passa a palavra à inscrita Natália. Boa tarde. Eu queria cumprimentar a todos os nossos colegas. E eu queria retificar o argumento da nova deputada Aline, que a gente tem que analisar a nossa realidade. E eu acho que a nossa realidade hoje é que a gente sabe que existe o caixa 2, e que ele ainda assim vai aumentar, ainda mais agora que vai ter apenas maior parte do dinheiro público para o financiamento de partidos, no caso. E eu concordo ainda que vai haver um grande valor de repasso do dinheiro público para o STF, que eu acho que poderia ir para setores que precisam mais, ou apenas para poupar e ter um caixa muito mais equilibrado. Eu só gostaria de salientar se a nova deputada Aline disse que vai continuar o investimento privado. Por que investir mais dinheiro público, então? Continua assim. Acabou o seu tempo. Passa a palavra à próxima. Eu fui citada, eu posso ter o retorno? Pode, pode, 15 segundos. É, mas nesse caso, o que vai contar aí é o interesse público que vai ser valorizado. E também concordo que há outros setores que precisam de outros recursos. Só que diminuindo a corrupção, a gente vai saber que esses recursos vão retornar. Porque muitas vezes, como eu já citei, as empresas cobram... Acabou o seu tempo, deputado. Rosemary Genuíno. Senhora Presidente, nobres deputados, antes de ser deputada, fui vereadora numa cidade do interior e sei como é, como é que custa, quanto custa uma campanha e o pé de desigualdade a qual enfrentamos por aqueles que detêm o poder econômico. Então, eu defendo que é importante e sei também que haverá lisura, haverá transparência e se está sendo acompanhado pelo TRE, acompanhado por órgãos fiscalizadores, eu acredito que a proposta será bem-vinda. Então, muito obrigada. Com a palavra, Shirley Alcione. Cumprimentar mesmo os demais colegas. E apesar de entender que existe a necessidade de uma reforma política e, principalmente, a necessidade de repensar o financiamento das eleições em decorrência dos elevados custos das campanhas eleitorais, me posiciono de modo contrário. Por entender que não podemos repassar os custos para o orçamento público, os recursos públicos gastos nas campanhas eleitorais poderiam ser melhor empregados em outras áreas, como saúde e educação, que hoje se encontram num Estado lamentável. Lamentável. Ademais, eu não acredito que as modificações propostas trarão mudanças relevantes ao quadro que a gente hoje vivencia. Se alguém puder me conceder uma parte aí, se possível. Você tem que pedir a palavra à oradora. É isso que eu estou falando. Se alguém aí, a próxima oradora ou os próximos oradores puderem me conceder, o primeiro que puder. Consegue. Ele não pode se inscrever? Ainda tem 30 segundos. Me concede uma parte? Conceito. Obrigado. Eu só queria ressaltar aqui, a respeito que eu também sou contra o financiamento público, porque a gente está focando muito no fato de que o financiamento privado ocorre de grandes empresas, mas às vezes acontece muito de pessoas físicas fazerem um financiamento para os parlamentares, cujos eles acreditam que vão defender as suas ideologias e defender os seus interesses nas suas regiões, na sua cidade. Então, eu acho que esse direito não deve ser retirado do cidadão comum. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Pedro Engel. Presidente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, muito obrigado. E eu afirmo que eu sou absolutamente contra esse projeto de lei, porque ele está rompendo o princípio, porque o privado está sobreponando o público. Tem-se a ideia de coibir o Caixa 2 aprovando esse tipo de projeto, o que é um absurdo. Nesse país existe a ideia de que se o sistema está mal, vamos legalizar esse sistema. Não é assim que resolve as coisas no Estado. E sejamos sinceros aqui, vocês acham que uma empresa privada, ao financiar um partido, ele não vai querer nada em troca? Claro que não. Então, eu sou muito contra esse projeto e aqui em certo. Obrigado. Peço a parte do tempo. Pela ordem, presidente. Na proposta não é possível o financiamento a partir do político, diretamente. Próximo orador. Isabel Alves da Silva. O pedido de aparte não foi julgado. Você deve pedir ao orador. Foi pedido no momento. Conselho. Eu também me posiciono contrariamente. E gostaria de reposicionar o voto da minha nobre colega, Carolina. Existem problemas nesse projeto que serão explicitados se for me concedida a palavra mais tarde. Eu gostaria que os seus pensamentos fossem posicionados para isso. Por favor, me deem essa chance. Não é possível esse projeto se aprovar. O pobre deputado vai chegar a sua vez. Deputada Isabela, qual é a palavra? Boa tarde, deputada. Queria falar que eu também sou contra esse projeto de lei. Porque eu acho que o dinheiro investido nisso pode muito bem ser investido em outras áreas que são precárias. Que precisa desse dinheiro. E eu não acho que usando o dinheiro público nas campanhas vai acabar com o caixa 2. Que as empresas privadas vão dar. Ao contrário, vai aumentar ainda. E é claro que as empresas vão pedir alguma coisa em troca. Então, esses partidos, essa campanha política vai ficar dependente desse partido, dessa empresa. Principalmente se ela doar bastante verba. Então, eu sou contra. Obrigada. Essa parte. Concedido. Só queria esclarecer aos caros colegas que, tanto o financiamento das pessoas físicas como jurídicas, elas não vão direto para determinado candidato. Elas vão para o fundo e o fundo vai dividir proporcionalmente para os partidos e candidatos. Não é proporcional. Segundo o projeto... Próximo orador. Alexandre de Serpa. Então, eu sou a favor. E pelo pouco tempo que me resta, eu vou tentar sintetizar, né? O financiamento público, pelo Estado, né? É definido por critérios claros e transparentes. Não dependendo de decisões arbitrárias, os quais grandes financiadores privados acabam fazendo aos partidos. É notório que o financiamento público, ele ataca diretamente as causas de corrupção. E... Bem... Pois a independência das campanhas permite que os condutores possam fazer campanhas sem ter... sem serem reféns dos empresários. E, inclusive... É bom... Não, é... Só para salientar rapidinho. É possível que pessoas jurídicas e físicas façam doações para um... para um fundo. E esse fundo ser distribuído, né? Pela proporção. É uma coisa muito mais justa do que isso que nós temos em vista. Só uma coisa, nós temos em mãos a possibilidade de mudar o país, por favor. Atenção, deputados. Acabou o tempo. Seu tempo está... Foi encerrado. Para discutir, passa a palavra à próxima inscrita, André Costa. Inscrito, desculpa. Primeiro, eu sou a favor do financiamento totalmente público, pois assim teremos mais ferramentas legais para fiscalizar a troca e impedir a troca de favores entre o público e o privado. Sendo assim, posteriormente, teremos maior efetividade, transparência e maior autonomia do governo perante a iniciativa privada, resultando posteriormente em um maior... um melhor uso do dinheiro público. O senhor ainda tem tempo, deputado. Encerra aqui, obrigado. Faça a palavra à deputada Bruna Tassiani. Excelência, agradeço, mas gostaria de retirar o uso da palavra. Ok. Posso pedir a parte, presidente? Pode fazer o uso da palavra, solicitando a oradora. Posso pedir a parte, oradora? Você me concede a parte? Concedo. Só queria deixar alguns esclarecimentos aqui em relação a essa legislação e a legislação anterior. Primeiro, acho que já ficou bem claro que as doações, pessoa física e jurídica, não vão para candidatos. Vão para o fundo, o fundo vai dividir de maneira proporcional ou igualitária, a depender da situação. Outra coisa é o seguinte, eu acredito na diminuição, por quê? Porque a justiça eleitoral, hoje, ela já faz isso com a legislação vigente, ela fiscaliza e ela observa proporcionalmente se os gastos declarados são compatíveis com as propagandas que são feitas pelos candidatos. Então, ela vai saber absolutamente o quanto foi que ela deu para cada candidato e para cada partido político e vai ter uma noção. Se for desproporcional, a justiça eleitoral vai fiscalizar e alguma coisa vai ser provada de que houve alguma irregularidade nessa candidatura. Para discutir, passa a palavra a deputada Josiane. Deus, seu nome. Gostaria de pedir a parte, senhor presidente. Pede a parte, ela é quem deve conceder. Deputada Josiane, a senhora pode conceder a parte? Senhora presidente, a questão não é a igualdade. Aliás, a questão é exatamente a igualdade. A proporcionalidade que o senhor está defendendo significa que partidos grandes, que já têm grandes bancadas, que já são ricos, e já foram financiados por privados bastante, esses partidos grandes continuam em grandes, enquanto os partidos pequenos se cristalizem e morram. Se o sistema se cristalizar, nós acabamos a democracia. A democracia que aqui tem hoje, com deputados que são minorias e com maiorias, essa democracia se extingue. O senhor é contrário à democracia, então o senhor é contrário ao espírito dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Conceda a resposta. Caro colega, nobre colega. Ele não foi citado, ele não pode ir diretamente? Ele gesticulou diretamente a minha pessoa. Gostaria de falar para você que eu não sou contra a democracia. 30 segundos. O que a gente observa, e que já há anos, vem se repetindo a mesma coisa. E eu vou repetir mais uma vez o que eu falei, não tratem como demagogia. Pior do que está, não fica. Nós precisamos fazer alguma coisa para ver se há um mínimo acréscimo de moralidade nesse sistema. Porque independente de nós aprovarmos esse projeto ou o atual ficar vingente, a coisa vai continuar do jeito que está. Ao meu ver, alguns esquisitos aqui podem levar à melhoria. A questão é essa. Para discutir, passa a palavra ao deputado Evandro. Primeiramente, eu gostaria de estender meus cumprimentos à mesa diretora nessa tarde. Declarar que sou contrário à aprovação desse projeto de lei, porque eu penso que os interesses privados, os interesses coletivos, os interesses difusos, eles são legítimos e o papel do político é saber conciliá-los. Penso que, se esse projeto de lei for aprovado, nós vamos ter um grande problema à criação de diversos partidos, uma explosão de partidos para receber verbas desse financiamento público exclusivo. Inclusive, se todos temem pelos interesses privados das empresas, vão criar partido da causa privada. E lá os deputados provavelmente vão representar os interesses das empresas, porque são atividades legítimas que fazem parte da nossa sociedade, bem como o financiamento de partidos ou de políticos pelos sindicatos e pelos movimentos sociais também. Para concluir, eu acho que o projeto não ataca as causas da corrupção e voto contrário à aprovação do mesmo. Obrigado. Dando continuidade, passa a palavra ao deputado Paulo Matheus. Senhora Presidente, eu gostaria de reforçar o que já foi dito por mim algumas vezes hoje e dizer, a proporcionalidade, se ficar o deputado, por favor, não peço o direito da palavra de novo, porque o senhor... Né, desculpa, tá? O seguinte, proporcionalidade significa partidos grandes, já com grandes bancadas, eles receberão mais dinheiro. Mas isso é ainda um pouco, porque a nobre deputada Carolina, ela já reforçou que há uma brecha na lei. É só em período de campanha. Logo, no restante do ano, o partido ainda poderá arrecadar dinheiro. Só para na hora da campanha. E aí, partidos pequenos acabam? Isso é democracia? Onde é que está o princípio democrático nessa questão? Eu gostaria de conceder a palavra à deputada Carolina, se possível. Cinco segundos. Cinco segundos, deputado. Não, não dá tempo. Acabou. Quinze segundos, então. Tá ligado. É... Pergunto se alguém ainda deseja discutir. Eu quero, presidente. Concedo a palavra ao senhor presidente. Bom, eu acompanho o pensamento da deputada Laila quando ela diz quando o dinheiro público a transparência existe. E reforço a decisão do nobre amigo relator PDT do Pará que diz na justificação da PL que teremos campanhas mais baratas e, sobretudo, legítimas. Por isso, eu sou favorável a essa PL. O senhor ainda tem tempo, deputado? Alguém quer usar o tempo? Eu consigo. Eu gostaria de usar o tempo, deputado. Pode usar. O que acontece é o seguinte... Dá oportunidade para outras pessoas, deputado. Sim, senhora. A deputada aqui, Meirinha, ela não falou ainda e gostaria de... Ah, desculpa. Então, de ordem, vamos votar. Deputado, por favor. Quinze segundos, deputado. Eu só quero a votação, deputado. Deputado, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Posso? Eu ainda tenho 20 segundos, pode. Deputado, lembra dos escritos. Concedido, deputada Isabela. Só gostaria de esclarecer que quando eu falo que a verba das empresas privadas não vai acabar e o amigo Inácio diz que a verba vai ir para o fundo, eu falo que não vai ir para o fundo, porque vai existir um caixa 2. Ele pode doar, sim, para o fundo, mas vai continuar existindo o caixa 2. Porque ele vai doar o quê? Vai doar por fora, não vai ir para o fundo. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Fui citado pessoalmente. Concedido. Eu também gostaria. Foi concedido, deputada. Quanto tempo? Quinze segundos. Esses relatos que eu falo para vocês é porque eu tive a infeliz oportunidade de participar de uma determinada eleição, justamente acompanhando o Comitê de Finanças. E eu falo para você o seguinte, a Justiça Eleitoral fiscaliza proporcionalmente o gasto declarado e o quanto foi feito de propaganda. Daí ela pode observar se houve ou não ilicitude e solicitar esclarecimentos do partido. Por isso que eu defendo esse posicionamento. Tempo encerrado. Mais alguém? Pela ordem, presidente, eu quero falar. Quero um minuto. Pela ordem. Concedido, deputado Moisés. Cumprimento a mesa, a diretora e os demais deputados. Eu sou contra esse projeto, apesar de enxergar algumas vantagens. Entretanto, eu acredito que nós não teremos garantia nem certeza de que não haverá Caixa 2. E além de... Vamos trocar seis por meia dúzia, porque partidos maiores continuarão recebendo mais do que os menores. E o recurso público que seria desviado para esse fundo, podem ser aplicados na saúde e educação dos nossos estados. O meu estado mesmo, o qual eu represento, a Bahia, carece de saúde, educação, segurança pública. E esse valor, esse recurso, tenho certeza que vai fazer falta. Entretanto, eu votaria a favor se fosse alterado o seguinte disposto. Se fosse feito um planejamento, um levantamento do valor total dos gastos públicos e que a origem desses gastos públicos fossem divididos de uma porcentagem dos nossos salários e aplicados a esse fundo. Tempo encerrado. Pela ordem da deputada. Vamos ter que encerrar a discussão devido à falta de tempo, passando a palavra ao relator. Considerações finais. Excelentíssimo presidente, pelo que foi exposto aqui em plenário, gostaria de dizer que, devido a essa pauta, isso é uma pauta muito importante socialmente, porque tem a ver com reforma política que tanto clamaram, mais uma vez eu percebo que teremos um fracasso legislativo. Queria só informar aos deputados que aqui também não está legislado somente isso, mas várias questões de combate, inclusive a corrupção. Portanto, gostaria de fazer uma leve alteração no meu parecer. Treze minutos, relator. Gostaria de alterar meu parecer nos seguintes termos. Eu gostaria de alterar os trechos relativos ao financiamento público exclusivo para financiamento público misto. A grande ideia de hoje nesse projeto é que nós não permitamos que algumas empresas controlem todo o sistema político brasileiro. Portanto, um esforço aqui legislativo, mudando, inclusive, meu parecer, tentando jogar aqui a essa comissão, essa pauta tão importante, gostaria de tentar aprovar também, em propósito que foi apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, tentar criar um financiamento público misto, onde houvesse um teto para a doação de empresas. Estabelecido esse teto, se criaria o fundo nacional, poderíamos discutir os termos nesse investimento também, mas também se daria um teto a essas empresas, como um teto também às pessoas físicas, criando, eu acho, um sistema mais igualitário, que também não permitisse que algumas empresas controlassem tudo, mas que também ainda desse liberdade para a população de participar no processo eleitoral. Portanto, só para identificar aos nobres colegas deputados, eu estaria alterando o artigo 1º, no que tange o financiamento público exclusivo, estaria também alterando o artigo 2º, vetando apenas, tirando esse artigo 2º, suprimindo também o artigo 17, artigo 23, parágrafo 1º, artigo 24 e artigo 27. Obrigado. Uma parte. A gente recebeu algumas perguntas dos internautas. O tempo está esgotando, pessoal. Havia tempo. Já encerrou a discussão. Já foi dado as considerações do relator. Porque havia tempo ainda, o nosso caro relator, mas já que você insiste em negar. Encerrou a discussão. A pergunta vem da internauta Regina Moura, que cumprimentou a deputada Kenia, e também que está representando o estado de Pernambuco, meus cumprimentos também ao estado. E a pergunta é a seguinte, deputada Kenia, você concorda com a maneira... Deputada ausente. Deputada ausente? Você considera com a maneira... A questão é a pergunta nominal, presidente. Próxima pergunta, tem mais alguma pergunta? É nominal, senhora presidente? Deixa ela por último, se for o caso. Todas as perguntas são a deputada Kenia. Alguém está me ouvindo a responder? Então, essas perguntas terão que se responder, senhora presidente. Eu acredito que essas questões poderiam ser feitas às pessoas que estão inscritas e não puderam falar. Podem enriquecer o debate, senhora presidente. Quem não foi inscrito, eu gostaria de responder. Quem não foi inscrito. A senhora tem que ler a pergunta. Nós fomos inscritos e nós falamos. Certo. Sim, senhora. Pergunta nominal. Vocês concordam com a maneira que foi composto este projeto? Não. Essa maneira, ela é imoral. Eu gostaria de... Não concedido. Não concedido, sim, senhora. São para as pessoas que não se inscreveram. Tanto eu, como deputado Wendel, pedimos uma parte ainda no tempo do... Concedido, Alexandre. Significado. Deputado Alexandre. Agradeço. Não, não era em relação à pergunta. Eu gostaria de falar em relação ao tempo que a gente teria de falar, certo? A um posicionamento. Obrigado, excelentíssima senhora presidente em exercício. E gostaria de me colocar como favorável a esse projeto de lei. Por conta dos bons exemplos que temos. E bons exemplos devem ser seguidos, como é o caso dos Estados Unidos, Alemanha e França. E, através de uma rigorosa fiscalização, vai haver diminuição da corrupção, colocaremos os candidatos em pé de igualdade e teremos uma transparência maior nos processos eleitorais. Desta arte, torno-me favorável, posiciono-me favorável ao projeto de lei. Respondendo a pergunta, já que estou inscrito, também nós temos que levar em consideração que alguns países da Europa e outros países desenvolvidos já trabalham com essa prática. Só que talvez devem existir algumas mudanças ainda, não parecer, como já foi exposto pelo nobre deputado. Também concordo com essas mudanças. Voto totalmente contra a lei da forma que está. Mas, após essas mudanças feitas e estudando-as, eu poderei votar a favor. Porque, visto que países muito conhecidos, como no caso da Espanha, outros países também já trabalham dessa forma. E até a OAB também já, como já disse o nobre deputado, já emitiu sua opinião do assunto. Eu também concordo com a opinião da OAB. É necessário, pessoal, que pequenos partidos também tenham o direito de concorrer a eleições, tendo total igualdade com os demais partidos, ou se não, pelo menos, tendo o mínimo para que possam fazer suas campanhas. Não é possível que partidos pequenos que não têm dinheiro algum façam suas campanhas de forma errônea ou até de forma, muitas vezes, caracterizada de forma ridícula, desculpa a expressão, por conta de ocasiões que não são financiadas por grandes empresas. Então, eu defendo a questão de um financiamento misto, juntando a questão de... Tempo encerrado. Obrigado, nobre deputado. Deputado Luiz. Seria mais interessante, após as perguntas, cancelar essa votação. Adiar a votação. Cancelar não, perdão. Adiar a votação, já que nem todos os deputados. A votação já foi encerrada. Adiar. Deixar para outro... Nobre deputado, eu gostaria de pedir uma palavra, por favor. Questão de ordem. Eu concordo com o deputado, até porque pretendo preparar algumas emendas para essa PL. Eu discordo, nós não teremos tempo para isso. Precisamos decidir hoje. Também discordo, nós podemos ver o parecer novo do relator em outra sessão, mas esse parecer deve ser votado hoje. Passa-se a votação. Nominal, por favor. Essa votação é com as mudanças ou original? Original. Obrigado. A votação nominal é apenas a votação simbólica. Até a original, porque após a alteração, se ele fez a alteração, não poderia ser votado hoje, né? É, nós pediríamos adiamento normalmente e iria para outros debates, então enterraria a questão, então passa a normal sem alteração. Aqueles que concordam com o parecer do relator, permaneçam como se acham. Caso contrário, manifestem se levantando a mão. Presidente, não entendi a pergunta. Excelência. Quem discorda, levanta a mão. Isso, quem é contra o projeto. Excelentíssima Presidente, me abstendo de votar. Eu me abstendo da votação. Presidente, eu peço a votação nominal para facilitar. Continua com o braço levantado. Votação nominal, senhora Presidente, por favor. Não concedido. Tem abstenções. Abstenções, senhora Presidente. Questão de ordem, senhora Presidente. Solicito também a votação nominal. Podem abaixar as mãos. O parecer foi aprovado. Pela ordem, por favor. O parecer foi decretado, senhora Presidente. Eu me apresento da votação nominal. Pela ordem, pela ordem, por favor. Pela ordem, pela ordem, pela ordem, por favor. Peço votação nominal da PL. Pela ordem, a votação foi concedida. Faço a chamada dos deputados. Cada um deve responder apenas sim ou não. Ou abstenção. Deputado Alexandre Alencar. Abstenção. Deputado Alexandre de Serpa. Sim. Deputada Aline Cimadon. Não. Deputado André Costa. Sim. Deputada Beatriz Renó. Não. Deputado Brás Eide. Sim. Deputada Bruna Tassiani. Abstenção. Deputada Caroline Mendes. Não. Deputada Sibeli Quintino. Abstenção. Deputada Efigênia. Abstenção. Deputada Elise. Abstenção. Deputado Eric. Sim. Deputado Evandro Luan. Deputada Flávia. Deputada Flávia. Não está presente, senhora Presidente. Deputado Francisco José. Está presente? Peço que fale no microfone, deputado. Abstenção. Abstenção. Absteve, senhora Presidente. Deputado Francisco José. Não. Deputada Enriqueta Souza. Ausente. Ausente. Deputada Isabela. Não. Deputada Jéssica. Abstenção. Deputado João Inácio. Sim. Deputada Josiane. Abstenção. Deputada Juliana Machado. Não. Deputada Juliana Culpa. Deputada Juliana Calai. Deputada Laila. Peço que fale no microfone. Sim. Juliane Pinheiro. Sim. Luane Aparecida. Deputada Kenia. Ausente. Não se encontra. Deputada Luane. Laila Sim. Luane. Abstenção. Deputada Kenia. Como vota? Esclareça para ela o voto do relator, por favor. Eu acredito que a deputada Kenia não esteja a par do assunto, então eu não deveria votar. Não pode interromper o processo de votação. Deputada Kenia, como vota? Eu me abstenho. Oh, deputado, respeita, por favor. Deputado Lucas de Oliveira. Abstenção. Deputado Lucas de Holanda. Me abstenha. Deputada Luciana Silva. Peço que falem no microfone. Deputado Luiz Felipe. Eu me abstenho. Deputado Marco Antônio. Não. Deputado Marcos Soares. Sim. Deputada Mariana Mafaldo de Paiva. Eu me abstenho. Deputada Marina Cavalcante. Deputada Mairis de Moraes. Não. Deputado Moisés da Silva. Não. Deputada Natália Luíza. Não. Deputado Paulo Matheus. Não. Deputado Pedro Endel. Não. Deputado Rafael Lima. Sim. Deputada Rita de Cássia. Não. Deputada Ritiel Brasil. Não. Deputada Rosemair Genuíno. Sim. Deputado Juan Victor. Ausente. Deputada Sivley Alcione. Não. Deputada Stephanie Martins. Não. Deputada Thais Vieiro. Não. Deputado Endel de Oliveira. Voto contra. Deputada Yolanda. Não. Encerrada a votação. Faça essa contagem. A contação foi fácil. A contação foi fácil. Obrigado. 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 O que é isso? De acordo com o cálculo dos votos, o parecer foi rejeitado, tendo como votos 10 votos a favor e 21 votos contrários. 16 abstenções. 10 sim, 21 não, 16 abstenções. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Pessoal, gostaria então de convidar a presidente e vice-presidente a voltar em seus lugares. Queria pedir, agradecer também nossa colega Maristela. Ela agora vai voltar lá para o trabalho dela e eu vou ficar aqui com a Stefania e com vocês. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eufóricos, nervosos, o que mais? Entusiasmados. Entusiasmados. Ótimo. Nem todo mundo está cansado. Vamos fazer o seguinte, vamos... A partir de agora a gente vai ter mais uma atividade, um processamento dessa simulação que a gente teve agora. Mas eu queria pedir o seguinte, eu queria convidá-los a, primeiro, deixar tudo em cima da mesa, desapegar aí dos celulares, dos materiais, de tudo que vocês escreveram, leram e tudo. E eu queria convidá-los a se levantarem e ficarem fazendo aqui, em volta aqui do plenário. Se quiser, por favor, deixar o paletó, ficar um pouco mais à vontade, a gente vai fazer um alongamento aqui para a gente voltar a nossa presença aqui para a atividade seguinte, tá? Quem se sentir mais à vontade pode tirar o... E aí dá um espaço aí entre um para o outro. Pode ocupar aqui na frente também, ó. Vamos ocupar aí e dar um espaço entre um e outro. Alongamento ao vivo, então, pessoal. Alongamento ao vivo. Ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil. Todo mundo. Gente, dê espaço entre um e outro. Ocupem lá atrás também, aquele espaço lá e aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Vamos ocupar esse espaço aqui. Dar um espaço um para o outro, claro. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu queria começar convidando a levantar os ombros assim, ó. Para a gente... Respira fundo e depois solta. Solta. Mais uma vez. Levanta os ombros. Respira fundo. Soltou. Terceira vez. Respira fundo. Soltou. Sem asmaço. Aí, vamos, ó. Vamos. Vamos... Eu vou lui.. Um catastrophe. Então, agora, vamos pintar, vamos fazer as outras pessoas, vamos fazer as outras pessoas em trás. E aí, vamos fazer as outras pessoas. Agora, vamos fazer as outras pessoas. 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 Vamos fazer a nossa presença mesmo, para reforçar a nossa presença aqui nesse local. Vamos fazer as outras pessoas. 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 Vamos fazer as outras pessoas.